Bom dia a todas e a todos, com muita alegria que a gente recebe hoje aqui no Cosmopolíticas em parceria com a Renote Magazine, a Maiara Dionísio e o Andrés Padilha. Bom, a gente logo vai passar a palavra aos dois, sem muitas delongas. Esse é o terceiro ciclo do Cosmopolíticas chamado Amores e a nossa ideia aqui é reunir perspectivas distintas em torno desse mesmo tema, para que a gente possa depois discutir, confrontar e dialogar a partir destes pontos de vista. A Maiara mais especificamente vai falar para nós um pouquinho a partir do Blanchot, mas também do Derrida, Levinas, dos autores que ela mobiliza. Trata-se aqui de duas percepções, tanto da Maiara quanto do Andrés, que são bastante autorais, e isso é algo que a gente aprecia muito no Cosmopolíticas, essa autonomia em relação à filosofia e à literatura, e essa co-implicação entre filosofia e literatura também. E o Andrés vai nos falar, a partir de um ponto de vista anitiano, das relações afetivas entre animais humanos e não humanos. Bom, eu vou deixar a palavra aqui para o Vinícius, para ele falar um pouquinho da Renote Magazine, e logo em seguida a gente apresenta a Maiara e o Andrés, para que vocês possam então começar as suas comunicações. Vinícius? Bom, obrigado Cassi, bom dia a todos, bom dia Andrés e Mayara, Hugo, Nailane e Cassiana, sempre um prazer. E a todos os participantes. Bom, a Renote Magazine está organizando pela primeira vez um ciclo de palestras junto com o Cosmopolíticas. Para quem não conhece, a Renote Magazine é uma revista virtual de arte e cultura, fundada em 2013 em Buenos Aires. E nós estamos prestes a lançar o número 58 essa semana. Nós já contamos com a participação de, não sei exatamente o número, mas mais de 170 artistas diferentes de todo o mundo, incluindo mais de 20 países. E a nossa preocupação é em democratização da cultura e do conhecimento, e trazer muito do que existe dentro das muralhas da universidade para fora. Então, a nossa preocupação é de disseminação de conteúdo e trabalhos de novos artistas. Basicamente é isso. Obrigada, Vinícius. Inclusive, os textos nesse número vão... Acho que o grande tema desse número, ao menos da coluna ruído e de literatura, é o amor também. E relendo o texto da Mayara, eu percebi que o texto que eu escrevi lá para a Renote foi muito influenciado pelo texto da Mayara. Então, eu acho que tem conexões já que a gente está estabelecendo. É quase um número temático já. É, exatamente. E a ideia, mais para frente, é que a gente possa também conversar futuramente com vocês para contribuir também com a Renote e tudo mais, né? Bom, lembrando então que a gente vai deixar uma lista de presença um pouquinho mais adiante no chat. E a Anai também vai disponibilizar os links de acesso dos resumos da Mayara e do Andrés, que já estão lá no site do Cosmopolíticas. Então, quem tiver alguma dificuldade para entender o português, pode acessar o resumo em espanhol e vice-versa, né? Então, eu vou apresentar rapidamente a Mayara e, em seguida, o Andrés. E aí a gente já passa a palavra a vocês. Hoje a Mayara vai nos falar sobre o anacronismo fundante da experiência amorosa. E a Mayara, ela é escritora, professora e pesquisadora na área de filosofia e crítica literária. Ela é autora do livro Antonin Artaud, O Instante Intermitente. E atualmente ela é doutoranda e pesquisadora em filosofia pela Universidade Federal do Paraná, sob a orientação do professor André de Macedo Duarte. E ela também é doutoranda em Literature et Civilization Française na Université de Picardie, Jules Verne, sob a orientação do professor Christophe Bidon. Não sei se fala assim, Mayara, você me corrige depois. E o Andrés, então, deixa eu passar aqui a apresentação do Andrés. Deixa eu procurar em português a sua apresentação, Andrés. Ele é mestre em estudos interdisciplinares de subjetividade pela Universidade de Buenos Aires e doutorando em Filosofia pela mesma universidade, com uma investigação sobre o pensamento de Nietzsche. Ele é graduado em Filosofia e Cientista Político com ênfase em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Javeriana, em Bogotá, Colômbia. E ele é membro do Comitê Editorial da Revista Latinoamericana de Estudos Críticos Animais e membro do Centro de Pesquisa Afetos, Política e Corporalidade da Universidade de Los Andes, em Bogotá, Colômbia. Muito obrigada pela presença de vocês. Estou muito feliz mesmo. E eu tenho certeza que essa conversa vai ser extremamente rica. Então, eu não sei, Vinícius, se você quer apresentar os dois em espanhol ou se a gente já passa direto a fala deles. Como você prefere? Eu posso apresentar, embora eu ache que de falante de espanhol tenhamos só o Andrés aqui no momento. Só o Andrés. Ah, então tudo bem. Então, a gente vai passar já a palavra à Mayara. Mas caso alguém queira se manifestar com relação a isso, por favor, avisa e a gente traduz, né? Sim, por favor. Se alguém não entende bem o português, é só avisar, né? E a gente também pode... O Hugo pode ir aqui falar em inglês também com vocês, se comunicar em inglês. Então, por favor, nos avisem pelo chat, beleza? Então, vamos lá. Mayara, com você agora. Ah, esqueci de falar o título do Andrés. Desculpe, Andrés. Esqueci de falar o seu título. Frente a outras amizades canídeas, as ilhas afortunadas e os monstros caninos no Corpus Nittiano. O Andrés vai nos falar sobre esses coafetos entre animais humanos e não-humanos. Obrigada, desculpe. Eu queria começar agradecendo a presença, enfim, de vocês todos aqui, o convite. Eu acho, assim, a iniciativa do Cosmo Políticas, da R. Notch, que fala. Eu acho vocês muito organizados, assim, a proposta muito boa. É difícil a gente, às vezes, ser acolhido em eventos, assim, de forma tão afetiva mesmo, assim, e com tanto cuidado com o nosso trabalho, assim. Para mim é um prazer estar participando. E, bom, esse texto que eu fiz, né, a princípio o resumo que eu enviei, para trabalhar, trabalhando essa ideia de anacronismo e de experiência amorosa, isso permeia minha pesquisa, né? Eu estudo a obra do Maurice Blanchot, tem algum tempo. Também estudo, já estudei muito a obra do Antonin Artaud, mas agora o meu foco é pesquisar esse entre-lugar na obra do Maurice Blanchot. E, dentro disso, eu acabo dialogando, assim, eu trato quase como um amigo na ideia de espectro, né, que é o Derrida, que me acompanha muito na minha leitura sobre o Blanchot. Bom, e eu vou seguindo aqui, mais ou menos, o resumo, porque eu também tenho outros textos paralelos, mas para quem está acompanhando e quiser acompanhar por meio do resumo, que eu quero ir falando e comentando também, discutindo, enfim, expondo sobre o que está e sobre o que eu escrevi. Só um minutinho, por favor. Minha proposta, inicialmente, né, eu tento escrever, normalmente, justamente trabalhando uma ideia de fragmento, de escrita mais livre, e também de filosofia, não perdendo de vista, né, o rigor filosófico, filosófico, mas também tentando não me ater somente a ele. Então, a minha tese, tudo que eu tenho trabalhado até então, eu tenho tentado escrever como na primeira pessoa do singular, e eu sempre trabalho muito com essa noção de perguntas, né. Então, assim, na minha apresentação, eu começo pensando sobre a ética. mas justamente para falar da ética como uma ideia de filosofia, como uma filosofia primeira, mas como um acontecimento posterior. Então, a ética, tal como Blanchot entende, esses autores que eu estudo também entendem, ela adivém muito do argumento do Emmanuel Levinas, que consiste na ideia do rosto, né. O rosto é aquele que é o estrangeiro, é aquele que sempre vem, é aquele que sempre está vindo e nunca chega, e que quando chega é o desconhecido, é o totalmente desconhecido, o totalmente outro. nisso implica uma noção de alteridade extrema, segundo a qual eu não posso reduzir o outro ao mesmo, e também não posso tentar fazer do outro um uno, que é unir esse outro a mim. Então, mas essa ética, ela é essencial à relação humana, ela é uma tentativa de comunicação, né, porque, segundo esses autores, e nisso eu concordo, se a comunicação, se a linguagem existe, é justamente porque ela não alcança, sabe, ela é uma falha, né, ela é um ensejo no nada, né. Então, eu falo ao outro justamente porque o outro não sou eu, e não sendo eu, né, eu faço esse apelo, que é a linguagem. Dentro disso, a ética se estabelece como uma filosofia primeira, porque ela é necessária a toda relação que há entre mim e outro. A partir do momento que o outro não sou eu, eu passo a me responsabilizar também por ele no sentido de um apelo, no sentido de tentar ter proximidade com alguém. E ao tentar ter proximidade com alguém, a tentar estabelecer um vínculo, ainda que seja um vínculo desvinculado, porque a comunicação não acontece, a palavra não vincula, né, não me vincula ao outro, na verdade a palavra me causa uma sensação de separação contínua e extrema, porque eu estou sempre falando, sempre tendo que falar, sempre tendo que apelar ao outro, ele nunca vai se, como eu posso dizer, ele nunca vai se misturar, ele nunca vai se fundir comigo. Então, a ética é o que se estabelece em qualquer relação que há um e outro. Tá. Então, ela é uma filosofia primeira, nesse sentido, tanto para o Blanchot quanto para o Levinas. mas para se pensar, para se chegar nessa filosofia primeira, a gente tem que dar um passo sempre atrás, para ver justamente, para se dar conta e pensar como o acontecimento anterior a essa ética possibilita a existência dessa separação. e é aí que surge a ideia, é aí que entra o conceito, não posso chamar de conceito, na verdade, é muito mais uma ideia, uma noção de uma segunda noite. tentando esplanar um pouco mais sobre isso. Aqui, eu estou tentando, no texto, nessa apresentação, eu falo da noite, mas há vários outros signos dentro da obra do Blanchot que ele utiliza para se remeter a esse espaço sem espaço, a esse lugar que tem o sim e o não, que tem a noite e o dia. É o lugar dos contrários. Enfim, esse lugar é a noite, é a segunda noite. Tá. Vou começar falando do Tomás Obscuro. Tomás Obscuro. Tomás Obscuro é o primeiro romance do Maurice Blanchot. Eu não vou adentrar muito na história, mas para se entender quando começa essa relação com a noite, esse pensamento sobre a noite. A primeira cena de Tomás, Tomás Obscuro, Tomás está sentado olhando o mar. E por que é o Tomás Obscuro? Justamente porque dele não pode se saber muita coisa. E ele está sentado olhando o mar. Nesse ato, essa cena, está descrevendo justamente a relação, porque sempre a obra também do Blanchot está fazendo menção a uma metáfora do escritor. Então, nesse momento, Tomás é o escritor olhando o mar. E o mar é o espaço literário. Tomás adentra no mar, mergulha, se transforma em um monstro marítimo e nele se perde e nele volta a ser Tomás e nele ele volta a ser o monstro. E é justamente essa metáfora que o Blanchot quer passar, no sentido de que é um escritor que se perde no mar, no espaço literário, onde ele cria algo e ele também é criado, porque ele também passa por várias metamorfoses. Após isso, Tomás sai do mar e vai andando pela floresta. e é lá que ele encontra uma caverna, ele entra, ele fica em posição fetal e à noite, à segunda noite, passa a gestá-lo. E a partir dessa gestação que ele passa a sofrer metamorfose em que ele sempre é um duplo, ele nunca é um só. E essa segunda noite é esse lugar onde tudo acontece. É o lugar que o escritor espera, na verdade, é uma metáfora também do Blanchot, é o lugar que o escritor espera chegar, que é o lugar que ele pensa que vai ter a inspiração, é o lugar que a gente vai entrando e não tem uma promessa de horizonte. Mas no que constitui essa segunda noite? Primeiramente, a gente está lidando quando fala desses binarismos, a gente está lidando, segundo, aí muito mais a filosofia derridiana com uma metafísica ocidental. E nisso eu não quero falar só em relação à metafísica, mas do jeito que as coisas estão estruturadas também de acordo com o olhar analítico. A gente fica refém de um conceito. Então, quando a gente pensa a metafísica, a gente está sempre pensando o corpo e o espírito. Ainda que o espírito seja da ordem metafísica, ainda que a alma, enfim, Deus, se a gente for pensar, deuses competem ao plano metafísico, a parte conceitual da realidade, analítica, é sempre a ideia do conceito, do concreto. é sempre a ideia de se manter conceitos unitários, sempre unidades, sempre isso ou aquilo. Então, Derrida, ele passa a pensar, algo que eu espero chegar no fim da minha fala, a uma ressignificação dessa metafísica, mas não no sentido de se restabelecer esses binarismos, mas justamente de se restabelecer uma liberação da diferença entre eles. mas isso é algo que eu vou chegar ao fim. Tá, então, eu falo da segunda noite por quê? Um minutinho. Blanchô, pro Blanchô, a segunda noite é o lugar onde o amor enquanto experiência anacrônica se dá. Por quê? Como eu estava falando, se há esses lugares, essa necessidade de engavetar as coisas, de criar uma lógica do conceito, isso é metafísico, isso não é, isso é aquilo, isso é isso, o amor realizado ele pertence à ordem do dia e a primeira noite também pertence à ordem do dia. Por quê? É no dia que o amor acontece do modo como a gente conhece, do modo como a gente está habituado a pensar. É de dia que eu me caso, é no dia que eu vivo uma vida perfeita, é no dia que eu vivo certa heteronormatividade, que é o que está sempre sendo oferecido como modelo de relação, sendo imposto culturalmente, todo isso, todo esse amor, essa ideia de amor realizado, essa ideia de verdade, de conceito, de encaixotamento do que é uma relação amorosa, do que é se pensar o afeto, pertence à ordem do dia. E nesse sentido, a primeira noite também pertence à ordem do dia, porque essa primeira noite é a noite que acontece quando o dia acaba, é aquela noite que eu chego em casa, que eu vou jantar, que eu vou fazer qualquer coisa e me preparar para dormir. É nessa primeira noite que eu durmo, por exemplo, mas na segunda noite que é quando a gente fica insone, na segunda noite quando a gente perde o sono e não consegue saber, se dá conta qual o horário que a gente vai dormir, é na segunda noite que eu não consigo enxergar as coisas. É justamente nessa segunda noite que a gente sente a alteridade extrema, porque a gente não enxerga o que vem. Então, não vendo o que vem, estamos cegos. E estando cegos, o estrangeiro chega a qualquer momento e nos surpreende, porque a gente não sabe, a gente fica aberto, aberto ao tudo e ao nada. então, segundo a obra Blanchotiana, é justamente nessa não visão que é mais fácil de se esconder, de se dissimular, tanto o dia quanto a noite, de dissimular o sim e o não, de dissimular toda e qualquer existência. Poderia até, segundo Derrida, isso seria um chegado do fantasma, do espectro. Sim, e é nessa segunda noite que tudo perde a silhueta. E é, portanto, nela que a relação amorosa se consagra. Mas, quando eu falo de relação amorosa, seguindo a leitura Blanchotiana e da qual eu comungo, há três tipos, né? de relações amorosas. Em um livro intitulado Lettrethian Infini, publicado em 1969, Blanchot, ele divide essas relações em três. Relações de três tipos, né? Na primeira relação, Porque, daí, assim, dentro dessas três relações, as relações que não se consagram na noite, né? Essas, as primeiras que eu vou falar, elas pertencem ao dia. A primeira delas é a relação que parte da necessidade de um mesmo, né? É nessa relação também que a diferença, ela é constatada, né? Mas, ela é constatada e, nesse sentido, a gente busca suprimir essa diferença. Por quê? Eu quero tornar esse outro que eu amo tanto, eu quero tornar ele como a mim mesmo. eu quero que ele seja como eu sou, né? É uma relação narcísica do eu sujeito, né? Tipo, eu quero que o outro seja eu, eu quero que o outro, né, se submeta a mim. Cito Blanchot, né? A adequação, a identificação, que por meio da mediação quer dizer a luta e o trabalho na história são as vias pelas quais ele quer reduzir tudo ao mesmo, mas também dar ao mesmo a plenitude do todo, que ele deve chegar a ser no fim do processo. Então, nessa primeira relação, nessa relação de primeiro tipo, eu quero transformar o outro em mim mesmo para que nós cheguemos à plenitude do todo. Essa relação, portanto, ela pertence ao dia, né? Pois ela busca uma unidade, né? Ela busca atravessar um todo, né? E, com isso, criar um conceito de amor, criar uma verdade. A relação do segundo tipo, ela se constitui de forma contrária, mas não contrária na estrutura. É contrária em relação a... Ela inverte. Por quê? O eu sujeito também quer que o outro... Só que daí eu não quero me transformar no mesmo do outro para estar com o outro, como no primeiro tipo, na relação do primeiro tipo. Na relação do segundo tipo, eu quero que o outro se transforme em mim, né? Que é uma relação até muito mais narcísica. Então, o outro tem que se fundir comigo, né? É uma relação identitária e ele tem que se tornar no que eu sou. né? Então, cito Blanchot mais uma vez, perde-se um no outro a êxtase, fusão e fruição. Fim de citação. Bom, o que há de diferente nessas relações é que na primeira o eu, né? Quer se transformar nesse... nesse mesmo. E na segunda, o eu quer que o outro também se transforme. Então, o que muda é simplesmente a inversão ali da dialética, né? Da tese e da antítese. É o que muda. E nesse sentido é o que o Blanchot, né? Esses filósofos da diferença vivem... A teoria deles também dialoga muito no sentido crítico, né? Com essa dialética hegeliana, né? Que é justamente a imposição, né? Desses conceitos unitários fechados. Tá. Mas então o que que sobra, né? Como que a gente pode pensar o amor a partir disso? Como que a gente pode pensar a relação de afeto a partir de algo que não seja uma junção extrema? Nesse sentido, eu decidi fazer um desvio, né? Nesse contexto. Porque essa relação do terceiro tipo, ela se dá antes de tudo e somente na linguagem, sabe? Só no fora. Mas pra chegar nesse caminho, eu optei por apresentar, por me ater a três histórias de contratempo amoroso, de aforismo amoroso, de anacronia. Justamente pra expor como esse espaço entre mim e outro é a condição pra uma relação de terceiro tipo e, inclusive, é uma condição pra essas outras duas relações de primeiro e segundo tipo da qual a gente vive numa ilusão do conceito, numa ilusão do dia, de tentar transpor a diferença que há entre mim e o outro tentando sempre ser uno, sabe? Isso é um conceito do dia, isso é uma pretensão do dia, isso é uma pretensão da verdade, sabe? e essa relação do terceiro tipo, o que ela vai propor é justamente que essa ausência, esse intervalo é a condição pra existência de qualquer relação amorosa. Bom, no espaço literário ainda, alguns capítulos sobre vários autores, porque o Blanchot trabalha diversos autores. Ele dedica um capítulo do espaço literário pra pensar a relação do Orfeu com a segunda noite. E, enfim, hoje até pesquisando, porque quando, isso também é uma coisa que eu pesquiso na minha tese, que eu falo, que eu escrevo sobre isso, há três mitos mais disseminados, mais conhecidos sobre a história do Orfeu, e eu não fiz, eu quero deixar claro assim que eu não fiz deliberadamente a escolha por um, porque no final os três acabam na mesma cena, que é o Orfeu tentando buscar, resgatar a Euridice do Hades, né, e olhando, mas, enfim, nesse sentido, tá, eu vou retomar a história, porque eu quero deixar bem claro o momento assim em que esse aforismo acontece. Orfeu, apaixonado por Euridice, em alguns mitos, falam que eles eram casados, em outros, não, e isso, enfim, não faz muita diferença para o sentido aqui do que eu quero, que eu quero expor, mas Euridice morre, né, é picada por uma cobra que alguns mitos falam, né, que era uma musa que se transformou em cobra com inveja do amor dos dois e a picou, em outros não, mas, por fim, enfim, Euridice está morta e vai para o Hades, né, e vai para o, é, Hades, né, desculpa, e vai para o inferno, enfim, é, e o Orfeu fica desesperado, né, ela vai para o submundo e o Orfeu fica desesperado em busca da sua amada e decide, né, por conselho dos deuses, é, e resgatar Euridice, né, chegando, né, lá, no submundo, o Hades, ele pede para o Hades, para Perséfone, ele toca, né, que ele leva a sua harpa e o Orfeu tocava muito bem e ele toca a sua harpa e Hades e Perséfone ficam comovidos e concordam em deixar que Euridice volte, né, ao mundo dos vivos, desde que o Orfeu vá todo o caminho de saída do submundo até a luz do dia sem olhar para trás. mas, ele olha, em alguns mitos, enfim, falam que Euridice tropeçou e chamou por ele, mas os mitos mais consagrados, assim, as versões mais consagradas, falam que, de fato, Orfeu olhou por vontade, por vontade própria, e é com essa, com essa versão do mito que o Blanchot trabalha. Mas, tá, por que que o Orfeu olhou? O Orfeu, ele é um artista, né, ele é tal como escritor, ele é tal como músico, eu estou usando muito a figura do escritor aqui porque é sobre o olhar que eu trabalho, que eu escrevo. mas ele quer, o escritor, como eu disse, ele quer buscar nessa segunda noite esse espaço, esse mergulho, né, no nada e no tudo. E quando o Orfeu desce ao submundo, ele adentrou na segunda noite, né, essa noite que não chega a quem vive o dia, que não chega a quem vive no mundo terreno. E ele olha para Euridice, Blanchot vai dizer que ele olha para Euridice porque ele não quer a Euridice do dia. Primeiramente, quando ele conversa com os deuses, ele decide ir ao submundo porque ele promete, ele acredita, pelo menos naquele momento, querer fazer da Euridice uma obra, né, o que seria essa obra? Seria justamente o conceito, essa verdade, essa realização do amor deles, trazer Euridice para o dia, conferir a ela um rosto. Mas não, quando ele olha, ele sabe que tudo isso vai se perder, sabe? Então, por que que ele olha? Blanchot vai dizer que ele olha para Euridice justamente porque ele quer a Euridice da noite, ele quer olhar nos olhos da segunda noite, ele quer olhar nos olhos da inspiração, ele quer olhar nos olhos desse lugar, dessa noite fecunda, dessa segunda noite fecunda de onde tudo advém e onde tudo perece. Então, ele olha para Euridice e a Euridice se esvai. Por um instante, assim como a inspiração, né, que chega em um instante e se esvai, Euridice também se esvai. O que fica disso é o rastro, é a lembrança que ele vai transformar em música, né, que é tal qual a palavra, né, a palavra, o pensamento vem, o que a gente capta e tenta escrever em uma mera representação é somente um rastro, né. Então, isso acontece. É uma relação como se, espero que esteja, né, suficientemente elaborado, mas é uma relação que ela acontece num contratempo, porque eles não estão juntos, não conseguem estar juntos. Quando Orfeu está andando, ele está de costas para ela, ela não está com ele, sabe? E vice-versa, e o mesmo vice-versa. Então, é uma relação fundada num desencontro, num anacronismo. E uma coisa que me chama também muita atenção é que o Blanchot fala, né, que o Orfeu quer conferir um rosto, que ele quer fazer de Euridice uma obra, né. E é justamente toda possibilidade, toda impossibilidade que há nesse espaço, né, nesse não lugar, né, que é entre o submundo, a primeira e a segunda noite, né, que é o rosto que vem, mas não chega, né, é o rosto da Euridice que se esvai. Então, é o rosto também do outro, né, que mesmo que chegue o rosto do Levinas, mesmo que eu veja o outro, o outro que não sou eu, é um rosto que a realidade dele se faz presente, mas ele nunca me chega, porque sempre seremos outros, sempre seremos, viveremos em alteridade. Tá. Depois, o que me chamou também a atenção e que eu tenho tentado traçar na obra do Blanchot, né, principalmente relacionado, relacionado à minha pesquisa, mas que aqui não convém, essas imagens que ele cria, né, aqui me atendo à relação, né, ao anacronismo da relação amorosa, eu trabalhei também o texto da comunidade, La communauté inavouable, né, que é a comunidade inconfessável. Esse texto é um dos últimos textos, né, do Maurice Blanchot, e ele trabalha muito mais a questão da comunidade, pensado também em relacionada à ética, né, que, enfim, envolve outros assuntos, pós-Auchivites, né, mas é um trecho em que ele vai falar sobre a comunidade dos amantes, né, a comunidade amorosa. E, durante essa passagem, ele trabalha a lenda do Tristão Isolda, né, então, é mais um dos motivos, né, dos, eu gosto de falar motivo, porque é uma coisa que eu acho que eu ganhei também muito, assim, do Derrida. Derrida fala que a obra do Blanchot nos dá motivos, né, e não conceitos para pensar. Então, Tristão Isolda aparece como um desses motivos, tal qual Orfeu e Euridice, né. Então, a lenda de Tristão Isolda também, né, é uma, é uma, é uma lenda que trabalha com essa não-relação. Tristão, ele, ele, o tio dele encarrega, né, ele é um cavaleiro, um guerreiro, o tio dele encarrega ele de buscar a noiva, né, que é a Isolda. E, e ele vai. Só que ele se apaixona por Isolda, e Isolda se apaixona por ele. Quando eles voltam, Isolda se casa com o tio dele, que era o rei da Grã-Bretanha, se casa com o tio dele. Após isso, ele acaba se casando com uma outra Isolda, a Isolda das Mãos Brancas. E essa outra Isolda, sabendo que ele não a amava, um dia, Tristão vai para uma batalha e é ferido. A Isolda das Mãos Brancas, esposa dele, vai visitá-lo e ele, no leito de morte, ele suplica que ela chame a Isolda, Isolda Rainha, a que ele ama. E escreve uma carta, e ela não envia essa carta, né. Então, quando a Isolda sabe, e ela chega, ele está morto e ela morre de tristeza, né. Ele é, porque também a Isolda das Mãos Brancas fala para ele que a Isolda não virá, né. Então, há um contratempo aí, inclusive, em relação a uma comunicação, né. Então, é mais uma relação, assim, que o Blanchot apresenta, que é uma relação de perda, uma relação fundada na não-relação, né. Enfim, agora, então, chego no Derrida, né. Jacques Derrida, ele vai trabalhar, só um minutinho, deixa eu abrir outro texto, desculpa. Jacques Derrida, tem outro texto do Derrida, que eu acho, assim, que a leitura dos dois é sempre bem próximo. Apesar de um ser estruturalista e do Blanchot ser, enfim, se considerar ali, se encaixar muito mais no estudo de uma metontologia, né, da impossibilidade de uma ontologia literária. Mas eles se aproximam. E, nessa aproximação, eu encontrei também um texto do Derrida, que se chama La forrisma contre Tom, que é de 1987, em que o Derrida, ele vai apresentar a sua leitura contra-assinada do romance shakesperiano Romeu e Julieta, né. Que ele, uma coisa que me chama muita atenção, assim, é que ele fala que ele nunca foi capaz de escrever sobre Romeu e Julieta. justamente porque a única pessoa que pôde escrever sobre Romeu e Julieta foi Shakespeare. E ele só pode escrever sobre Romeu e Julieta se for em uma relação de contra-assinatura. E nisso, enfim, a história do Romeu e da Julieta, né, é uma história também de contratempo em que o Romeu, apaixonado, né, também por Julieta, eles planejam uma fuga e a Julieta toma um fármaco, né, e daí entra também um outro conceito de Herediano, que é a noção de fármaco tanto como remédio quanto veneno, né, que é um duplo, né, uma herança platônica nesse sentido. Então, Julieta toma um fármaco aconselhada por um freio e combina com o freio, né, de avisar o Romeu que, enfim, aquilo é uma morte, né, uma morte fake, uma morte de mentira para os dois fugirem depois, né. Só que Romeu chega sem saber disso, e se depara, e ele tinha comprado já um veneno também, é, e ele se depara com a Julieta morta, mas a morte, né, era falsa, e ele toma aquilo e morre. Não sei bem se é nessa ordem, tá, que eu li todos esses mitos e tal, então acaba, às vezes, se misturando um pouco, mas, enfim, os dois morrem, justamente por mais uma informação um contratempo mal-entendido, né. Então, a leitura que o Derrida abre com isso, e é a leitura que eu também quero abrir aqui, e que me empolga muito, 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 que é a leitura, o espaço em que dá, que se dá esse contratempo, né, tanto dentro das próprias histórias, como como relações de terceiro tipo, como possibilidades de estabelecimento de uma relação que só pode se dar dentro da literatura, dentro da linguagem, e o porquê que só pode se dar dentro da linguagem. Bom, isso começa, eu vou começar isso tratando justamente do porquê que o Derrida fala que não pode escrever, sabe, que ele não pode falar sobre Romeu e Julieta, mesmo assim falando, que trata-se de uma contrassinatura que só é possível também por conta de um anacronismo e de um contratempo. Quando Shakespeare escreveu essa história, assim como quando surgiu o mito de Orfeu e de Orfeu e de Euridze, porque ele foi escrito, assim como quando a lenda foi escrita, foi, enfim, do Tristão Isolda, essas histórias, elas são palavras abertas e nós só podemos falar delas em uma língua que não é nossa. Então, é uma língua, uma linguagem que está sempre sendo repetida, sabe? Eu não inventei o amor, eu não inventei a linguagem, eu não inventei várias palavras, mas quando eu falo elas, quando eu as pronuncio, quando eu as escrevo, eu estou reiterando, eu estou resgatando uma língua que é anterior a mim, eu estou sempre resgatando. Nisso, há várias operações, que por exemplo, uma operação de morte, quando eu falo, eu estou antecipando minha morte, porque ao falar, eu estou encerrando aquilo que o copo é, eu falo copo, eu estou encerrando tudo o que o copo pode significar para conter em uma palavra. E isso é um ato de morte, é um ato de morte do mundo. Só que eu faço isso para quê? Para poder reinventá-lo, falando dele novamente. Então, a palavra, a linguagem, é sempre essa relação de encerramento e abertura, que acontece no mesmo movimento. É sempre um simulacro se rompendo para reabrir e incindir em uma nova forma de reiteração. Então, o Derrida não pode falar, não pode escrever sobre Romeu e Julieta e nem o Blanchot sobre Tristão e Esoda, ou Orfeu e Aorites. Por quê? Ao falar disso, eles estão suplementando aquilo que essas histórias são. Mas, de fato, é o que a gente faz com tudo, justamente porque a gente fala uma linguagem que não é nossa, que não foi a gente que inventou. Só que, dentro disso, o que mais me fascina, estou até vendo o meu sorriso, o que mais me fascina em relação a tudo isso é que a forma de se escapar dessas estruturas, desses conceitos, desses binarismos, que, em certa medida, em textos que, enfim, não vai nem dar tempo de eu trazer para o debate aqui, ou só um passão, por exemplo, quando o Derrida vai trabalhar em Esporas de Nietzsche, que é um texto que eu gosto muito, que ele vai trabalhar a ideia da mulher e do véu, ele vai trazer justamente essa relação que a palavra tem de ressignificar a si mesmo. e isso vai cair, que acabou se desdobrando até da filosofia derridiana dentro de Butler, de Paul Preciado e tudo mais, que a gente pode chegar até a pensar os binarismos da heteronormatividade, no sentido de uma ressignificação e de liberação dessa força que existe no entre-lugar, entre o sim e o não, entre homem e mulher, entre amor realizado e não realizado, entre todos esses binarismos, esses conceitos, esses enquadramentos, do que seja verdade e conceito. Enfim, mas isso é algo que eu estou mais indo. Mas, dentro disso, a única possibilidade que a gente tem de liberar, inclusive para a realidade, essa diferença, se dá antes na linguagem, se dá antes na literatura. E é por isso que é necessário fazer esse momento, dar esse passo de regresso, ao mesmo tempo que eu dou um passo avançando, eu também tenho que regredir em relação ao pensamento da ética como uma ética primeira, como uma filosofia primeira. Por quê? Esse espaço, isso que possibilita, inclusive, a existência da ética, essa linguagem, isso que nos chega enquanto relação com o outro, está fundado nessa linguagem que é uma linguagem do fora, que só no fora da literatura que a gente pode pensar esse anacronismo, fugindo dessas estruturas binárias. Por quê? Eu até peguei um quadrinho da minha filha para que eu, enfim, pensando em como melhor explicar isso assim. Por quê? Quando eu tenho um e outro, é a mesma relação da palavra. Porque o Blanchot, não sei se está dando para ver, o Blanchot, ele vai trabalhar, ele e o Derrida, quando eles vão falar sobre esse enlouquecimento da palavra, que eu estou aí roubando do Derrida quando ele vai falar enlouquecer o subjétil, esse enlouquecimento da palavra. Eu tenho um e outro. Por exemplo, eu tenho a palavra morte aqui e eu tenho a palavra morte aqui. Em uma frase, eu poderia falar morte sem morte. Isso faz sentido? Princípio, não. Para o dia, não. Para o conceito de dia, não. Para a linguagem ordinária, não. E é de fato isso que a palavra quer fazer. Ela quer enganar a linguagem, ela quer enganar o dia. Então, ela coloca como se fosse uma loucura. Ela fosse louca. Morte sem morte. Que sentido isso faz para a lógica do conceito, para a lógica do dia? Nenhum. Mas, ao falar isso, ela está justamente criando uma... Ela está criando uma desidentidade, desidentidade, uma diferença da morte para a própria morte. E é nessa suplementação que vai acontecer essa desidentificação da morte sem morte, dessa repetição onde você coloca duas se diferindo, duas iguais se diferindo, que a palavra faz esse movimento de diferença e chega aqui num centro onde ela vai criar um outro conceito, que é uma linguagem que a gente suplementou. Ela vai criar um outro conceito que é essa linguagem suplementada que, por exemplo, transforma... Deixa eu pensar. Tem o poder de transformar, por exemplo, vou pegar o exemplo clássico, dentro da palavra escrita, de Ferrands. Derrida vai escrever de Ferrands, no francês, é com E, mas ele coloca o A na escrita, na grafia, para mostrar que na discursividade isso não muda. Eu vou falar de Ferrands, mas dentro da lógica da escrita ela está diferindo de si mesma, a palavra está criando uma alteridade em relação a si mesma e ressignificando. E quando ela se ressignifica, ela cria um outro sentido para aquela palavra. E ao criar um outro sentido para aquela palavra, ela está criando novamente uma suplementação e uma instituição do que seja aquela de Ferrands. Tanto que quando eu leio de Ferrands com A, eu sei que está se referindo à alteridade de si mesma da qual o Derrida falava. Tá. Pois bem. Então, quando a gente pensa uma palavra que muda de sentido e ela começa a mudar de sentido, é dentro do próprio mecanismo da escrita que começa a diferir de si mesmo, diferir de si mesmo e começar a instituir, rompendo simulacros, abrindo novos simulacros, criando outros e assim sucessivamente, sucessivamente, e não tem fim porque a linguagem é aberta, é que acontece essa relação do terceiro tipo. Por quê? A literatura é esse lugar do fora, ela é esse lugar da segunda noite, ela é esse lugar que eu posso juntar o sim e o não e ressignificar, porque quem lê uma morte sem morte vai pensar, ela tem a sua própria ideia de morte. Quem lê um cão vai pensar em vários tipos de cães, sabe? Então, a literatura não lida com o conceito fechado, ela lida com a diferenciação de si mesmo a todo momento, porque a obra ela é aberta, tal qual o mar que o Tomás mergulha, que eu falei no começo. Ele cria e é criado. A obra, ela é criada e ela também cria um escritor, ela também vai criar um leitor e esse leitor também vai criar uma obra quando ele lê e pensa num cachorro. Ele não vai pensar no cachorro que o autor pensou, no cachorro, ele vai pensar no próprio cachorro, na própria flor, na própria pessoa. Então, essa linguagem da literatura é a linguagem do fora e ela que começa, que passa a desidentificar a linguagem que a gente conhece até que a linguagem vá se ressignificando, se suplementando eternamente e se tornando outra. Então, a linguagem está sempre em uma relação de alteridade consigo mesma, de alteridade com quem fala, de alteridade com quem escuta e ela constitui esse espaço. Então, por que anacronismo fundante da experiência amorosa? Justamente porque eu e o outro, a gente nunca vai ser um. Ser um, ser o mesmo, seja impondo o mesmo para o outro ou seja impondo o meu eu sujeito soberano ao outro, de toda forma eu estou buscando transcender essa diferença que é de onde tudo vem e ao transcender essa diferença, não existe a transcendência dessa diferença. Ao tentar fazer isso, eu estou criando uma linguagem do dia, eu estou suplementando a noite e eu não estou transcendendo nada. Então, a relação amorosa ela só pode existir exatamente nesse não lugar, nesse não tempo. que é onde cria toda a minha responsabilidade sobre o outro, porque eu não sou o outro, logo eu me responsabilizo por ele, cria, inclusive, o meu desejo por aquilo que não sou eu, cria toda a possibilidade de afeto pelo outro, porque estamos eternamente separados. Inclusive, a própria ideia, esse outro espaço que o Blanchot também, que tem vários signos, vários nomes que ele dá a esse espaço, a essa segunda noite, que também é a condição própria, a existência dessa segunda noite também é a condição própria da morte, porque a morte pensada pelo dia é a morte, a morte que eu morro, mas a impossibilidade de morrer, que a todo momento está pensando na morte e não morrer, mas morrer pelas palavras, quando eu encerro o mundo em um conceito, é morrer de outras formas. Então, a morte, também há esse espaço dessa segunda morte, que é essa morte que eu não acesso, mas que ela fica o tempo todo se anunciando como possibilidade para mim. Então, ela também é essa segunda noite. E essa segunda noite, enquanto morte, ela possibilita a relação de terceiro tipo, porque ela nos faz pensar sempre que, além da presença, mesmo que eu e o outro estejamos no mesmo lugar, estamos sempre desunidos, uma distância infinita. E essa distância, inclusive, vai cessar, porque vai ter o último ato, que é o ato de morte, na qual a nossa espera, daí sim, o outro pode morrer antes de mim, ainda que morramos juntos. a morte vai nos separar, é uma espera infinita qualquer relação amorosa. Então, essa relação do terceiro tipo é justamente essa relação, a relação de descontinuidade, a relação de ruptura e a relação de ruína, na qual a gente ama justamente porque a gente ama o outro enquanto distância infinita e não como possibilidade de unidade. bom, era isso que eu tinha para falar, eu acho que eu me empolguei bastante, enfim, obrigada. Obrigada, Mayara, maravilhoso, é muito bom te ouvir, e eu sempre fico feliz quando existe, de fato, esse esforço nosso de tornar a mobilização de todos esses motivos e, ao mesmo tempo, de todos esses conceitos mais acessíveis também para quem está ouvindo, e eu percebi isso em você e eu agradeço muito porque, de fato, não é fácil lidar com Blanchot, com Derrida, com Levinas, são filosofias bastante difíceis e você conseguiu materializar essas filosofias, então a gente foi capaz de imaginar enquanto você falava, inclusive eu me lembrei enquanto você falava, eu não sei se vou falar corretamente o nome desses artistas, mas da Marina para o Amovitch e do Ulei, das performances deles, eu acho que, nossa, materializou muito, assim, foi demais, e depois a gente passa para as perguntas, eu tenho várias questões já para colocar, questões acho que vão ser meio bobas também, mas a gente vai conversando, e o pessoal adorou aqui também, e é ao mesmo tempo bastante trágico, é uma percepção muito dramática, embora não seja romântica do amor, isso é, eu sou fascinada por esse tipo de perspectiva acerca do amor, sou fascinada mesmo, bom, vamos passar então para o Andrés, muito obrigada, Maiara, Andrés, fique à vontade para falar, não se sinta constrangido com o tempo, e a palavra é sua. bom, bom, obrigado, a Cosmo Políticas também, por a invitação, de verdade que não só é uma grande alegria estar aqui, mas sentir a hospitalidade que vocês têm ofrecido para o encontro de hoje, assim que eu vou começar por aí, de verdade que agradecer a cada participante a possibilidade de compartilhar. eu acho que retomaria dentro de o meu pobre português algumas coisas que Maiara disse, como precisamente essa questão de pensar por motivos, como a possibilidade de que os motivos nos den que pensar, e eu acho que desde aí tomaria um pouco o pretexto para começar minha apresentação, porque eu acho que também é o que se trata um pouco em que eu tento tejo para hoje era um pensamento por motivos. Dentro de esses motivos, o tejo que eu tento realizar está precisamente tejo três instâncias, a Odisseia, e dentro da Odisseia, um personagem que suele ser dentro da crítica literária da obra bastante puesto a parte, porque aparece somente em um párrafo e depois desaparece como igual desaparece na vida de Odisseio que é Argos, o perro de Odisseio. Em um segundo momento estaré visitando também como pretexto algumas notas que Schopenhauer faz sobre a relação com os animais e também precisamente dando relevância ao assunto canino. Digamos que a presença mais cercana para Schopenhauer durante sua vida foi um caniche. Desde aí creo que se poden desprender certos tipos de pensamento para o que quisiera e finalmente quisiera fazer uma referência a três figuras que se encontrariam no corpus Nietzscheano, três figuras de perros, desde os quais poderia chegar a plantear uma posible comunidade de os viventes e uma comunidade interespecie canina humana. Así que esses seriam como os motivos de pensamento que arrojaria precisamente para o encontro com vocês. Quisiera para isso então entrando como en materia arrancar por uma cita de Nietzsche que quisiera que nos sirviera como pretexto para o que para o que viene. Então quisiera ler é bastante corto isto está em Humano Demasiado Humano no segundo tomo e nos dizem Nietzsche que é o amor seno compreender e alegrarse de que outro viva actúe e sienta de maneira diferente e oposta a la nuestra para que o amor supere con a alegria os antagonismos não deveria suprimirlos negá-los incluso o amor a si mesmo contiene como presupuesto suyo a dualidade ou a pluralidade indisoluble en uma sola pessoa creo que desde aí vai ser como um pretexto que como um tema de variación vai estar rondando uma e outra vez ao longo de o que lhes vai narrando e que pode chegar a ser útil como um a terminologia de lhes como um retorno que estará e indo continuamente bueno comenzaria então com o papel de Argos e de Odiseo de Número creo que no me vou detener muito nisso porque creo que é bastante familiar para muitos de nós outros Odiseo parte para la guerra en Troia se demora 20 anos e depois de esses 20 anos regresa a Ítaca a seu regreso Odiseo é talvez a fama que sempre o antecede Odiseo é ser fecundo en Ardides ser fecundo en la posibilidade de de la astucia de la sagacidade e Odiseo depois de 20 anos regresa a Ítaca e dentro de los Ardides que estaba sendo precisamente para pasar desapercibido e poder volver a su palacio estava o disfraz e toda a sagacidade que trababa con cada uno de los encuentros que tenía uno de los personajes que precisamente lo reconoce pese a sus Ardides va a ser su perro Argos su perro Argos va a ser una presencia que precisamente me parece que también es otro de esos relatos que vale la pena leer creo que también va a ser una presentación híbrida voy a estar entre la voz oral y la lectura entre el habla y la lectura principalmente este es un pasaje que me parece que es bastante conmovedor y que creo que nos va a intentar trazar hacia el final de la presentación que espero llegar a trazarlo la relación que Nietzsche va a mantener con esa otra imagen muy famosa de Nietzsche abrazado al caballo en Turín como el momento previo a su derrumbe psicológico a lo que se denomina su derrumbe psicológico es un párrafo realmente en el que aparece Argos también creo que vale la pena leerlo para que lo tengamos un poco presente y desde ahí empezar ya a tejer cuáles serían las relaciones que me interesaría trabajar desde la Odisea con la presencia de la relación entre Odisea y Argos esto está en el libro 17 16 de la Odisea y dice así estos conversaban conversaba Odiseo con Eumeo Eumeo era el porquero de Odiseo uno de sus sirvientes así estos conversaban y un perro que estaba echado al lado del palacio de Odiseo alzó la cabeza y las orejas era Argos el perro del paciente Odiseo a quien este Odiseo había criado aunque luego no se aprovechó del mismo porque tuvo que partir a la sagrada Ilión anteriormente llevaban los jóvenes a correr cabras monteses siervos y liebres más entonces en la ausencia de su dueño yacía abandonado sobre mucho estiércol de mulas y de bueyes que vertían junto a la puerta de palacio a fin de que los siervos de Odiseo lo tomasen para estercolar los campos allí estaba tendido Argos todo lleno de garrapatas al al advertir que Odiseo se aproximaba le halagó con la cola y dejó caer ambas orejas más ya no pudo salir al encuentro de su amo y este cuando lo vio Odiseo cuando ve a Argos enjugose una lágrima que con facilidad logró ocultar a Eumeo a quien hizo después esta pregunta es de admirar que este perro yazga entre el estiércol pues su cuerpo es hermoso aunque ignoro si con tal belleza fue ligero para correr o como los que algunos tienen en su mesa solo lo hacen por lujo y lo críen le respondió el sirviente de Odiseo ese perro perteneció a un hombre que ha muerto lejos de nosotros si fuese tal como era en el cuerpo y en la actividad cuando Odiseo lo dejó al irse a Troya pronto admirarías su ligereza y su vigor no se le escapaba ninguna fiera que levantasen ni aún en lo más hondo de intricada selva porque era sumamente hábil en seguir un rastro más ahora abruman los males a causa de que su amo murió fuera de la patria y las negligentes sirvientas no lo cuidan porque los siervos cuando el amo deja de mandarlos no quieren trabajar como es debido diciendo esto Odiseo entró al palacio y fue derecho a la sala donde estaban los pretendientes de Penélope y entonces la negra muerte se apoderó de Argos después que tornara a ver a Odiseo al vigésimo año no sé cómo les va un poco con que yo lea en español para para el portugués si por ahí llegan a necesitar que me detengan en algún momento y Vinicius mil gracias por el apoyo que me siento bastante acompañado con esto llegué a querer hacer alguna aclaración dentro de esto bueno finalmente entonces Argos muere una vez reconoce Odiseo dentro de las posibilidades de interpretación claramente está que el sentido de la existencia de Argos ha sido el reconocimiento de su amo ha sido el reconocimiento del humano ha sido el reconocimiento del soberano de Ítaca y finalmente también la desidia y la ausencia de cuidados que para Argos tendría la ausencia del soberano de amo de Odiseo de su amo digamos que el sentido de la existencia del perro en este caso dentro de esta pensamiento de relaciones entre canes y humanos está atravesado finalmente por la presencia del humano que lo organizaría lo determinaría le otorgaría un sentido de existencia le permitiría una vida como Odiseo lo mismo lo decía en algún momento tuvo que haber sido un perro ágil hermoso bello Argos finalmente muere entre el estiércol lleno de garrapatas y pulgas por la ausencia del soberano recordemos que además lo que lleva a Odiseo a querer volver a Ítaca es la nostalgia del hogar es la nostalgia de no poderse sentir identificado es el deseo de reapropiación de sí de reidentificación es un viaje de reencuentro consigo mismo el viaje odiseico es un viaje en el que la identidad perdida durante 20 años busca consolidarse reconciliarse y nuevamente apropiarse de aquellos atributos que finalmente le eran esquivos una de las escenas por ejemplo que es muy linda en la odisea es que la prueba que Odiseo le coloca a Penélope es la prueba del lecho el lecho de Odiseo y Penélope es incomovible no se puede mover el lecho entonces finalmente el arribo a un lugar que se muestre como una seguridad última y que le permita al soberano de Ítaca reconciliarse consigo mismo digamos que la temática del viaje que también va a ser una temática nichiana como lo vamos a ver después es una temática bastante recurrente pero acá lo que vamos a tener es el la narración de dos formas de viajar muy muy diferentes la narración de Odiseo en su viaje de reconciliación consigo mismo y de recuentro y de reapropiarse con sus atributos y el viaje nichiano que quizás precisamente al modo de los viajes kafkianos también de Kafka son una partida que no tienen un cálculo de llegada y un cálculo de volver a reencontrarse consigo mismo creo que en ese aspecto podríamos empezar a contraponer ya desde antemano no solo entonces la cuestión del viaje que es lo que acabamos de mencionar sino quizás algunas figuras a propósito de esta relación con el perro o con los perros que también podríamos llegar a encontrar en Schopenhauer y en Nietzsche una nota al pie dentro de mi oralidad me parece que bueno el tema de los canes el tema de los perros me ha interesado sumamente a nivel de los estudios de la animalidad no solo porque mi vida está atravesada por tres perros mi comunidad cotidiana son tres perros dos en situación de discapacidad uno joven un Argos joven y bello y otros dos en situación mucho más de abandono y de precisamente precariedad sino porque además me interesa mucho que la presencia de los perros en las cotidianidades tal vez es un lugar privilegiado para pensar esto que Mayara nos mencionaba si es que mi portuñol no me traiciona de la alteridad y la mismidad ¿no? como que quizás al perro es aquel animal que más nos padece a los humanos las exigencias de ser humanizado porque precisamente es con el que tenemos mayor tipo de proximidad y es ante el que además como lo mencionan algunos estudiosos americanos estadounidenses se despliega todo un petichismo de la mercancía un pet de mascota un petichismo de la mercancía con los perros y que precisamente además son los que sobre los cuales se padecen más las prácticas de humanización porque se les exige precisamente que se aproximen a nuestros modos de cotidianidad creo que desde ahí es un lugar que para mí es bastante fértil a la hora de aproximarse a los estudios críticos animales porque además ha sido toda una historia de domesticación que podemos rastrear y que precisamente nos dan cuenta que las relaciones que los humanos hemos mantenido con los perros y con los canes nunca se ha mantenido igual pensemos en que en las tragedias griegas uno de los peores crímenes y ya lo vimos con Antígona no era solo no poder ser enterrado sino que los perros y los buitres devoraran el cuerpo insepulto como que el cuerpo y el perro siempre ha tenido en la época clásica y por eso Argos además tiene una figura muy muy particular porque es casi que una excepción dentro de la literatura griega a propósito de la relación con el perro porque si miramos finalmente y bueno pasemos incluso a los cínicos y el papel que los cínicos con Diógenes tenía el perro siempre era un ser impuro y un ser que finalmente tendría que estar ajeno a los rituales religiosos entonces desde ese lugar que me parece que es un lugar fértil en su tensión de pensar lo cánido es que y además desde este lugar biográfico que en este momento relato también con mis canes me parece que es un lugar que me interesa a la hora de pensar entonces bueno finalmente entonces acá veríamos que el sentido de la existencia está atravesado por el amo el amo es el que podría llevar a darle y es más casi que el telos el fin último de Argos ha sido el reconocimiento de su mano el poder batir la cola y que antes de que la parca negra muerte se lo llevara pudo por fin por lo menos reconciliarse con la pérdida con el reconocimiento de su amo que creía perdido dentro de la literatura también podemos ver hay algunos estudios de Jacinto Chosa en España otros de Mónica Grañolini en Buenos Aires también tenemos a Adorno y a Horkheimer que nos hablan y nos muestran a un odiseo como el paradigma del sujeto moderno en la búsqueda de una sistematización y una reconciliación con sus atributos el soberano por excelencia odiseo y desde ese lugar también me interesaría un poco ver como hay un sujeto que se cree propietario se asume como propietario de sí mismo se asume como reconciliado consigo mismo y desde ese lugar qué posibilidades de relación se nos establecerían en estas comunidades interespecies canes humanos eso entonces como un primer pretexto y un primer motivo para pensar el segundo motivo que me interesa precisamente es el motivo Schopenhaueriano mis intereses están a nivel académico y vital muy marcados por la presencia del corpus Nietzscheano y para Nietzsche efectivamente Schopenhauer ha jugado un papel absolutamente crucial en su conformación académica y vital además digamos que ha sido de los uno de los textos que Nietzsche le dedica es Schopenhauer como educador y siempre ha sido como una presencia continua ante uno de los que él reconoce uno de los pensadores con los que siempre tendrá que vérselas a la hora de hacer su filosofía Schopenhauer digamos que a nivel de vegetarianismo en la filosofía es un caso único muy pocos para el momento Schopenhauer el vegetariano es uno de los primeros que quizás a través de toda la fuerte influencia que tuvo la filosofía védica y la filosofía oriental para Schopenhauer desde ahí se va a dibujar la relación que él tiene con los animales y Schopenhauer dentro de lo que sería su esquema metafísico lo podemos recordar un poco en breves momentos claramente el esquema metafísico de Schopenhauer estaba atravesado por las categorías de voluntad y representación dentro de las cuales la voluntad cumple el lugar de lo nouménico la representación cumpliría el lugar de lo fenoménico y todo cuerpo todo ser termina siendo una manifestación fenoménica de una voluntad única que compartimos y que está finalmente por debajo de todos los seres las influencias de Schopenhauer las tenemos con los Vedas con Kant con Platón principalmente y tendríamos precisamente este esquema metafísico que incluso el primer Nietzsche ya lo veremos con el nacimiento de la tragedia va a ser deudor de esta concepción metafísico Schopenhaueriana si hay un flujo vital que está por debajo de todo tipo de ser la posición de Schopenhauer frente a los animales y frente a su vegetarianismo y frente al trato que se le daría a los animales está atravesado principalmente por la identidad que habría entre hombre y animal rememorando la expresión védica que dice tú eres eso tat toma si tú eres eso es decir la voluntad es una y la misma y se encuentra toda en todos los animales dentro de esto entonces en Schopenhauer podríamos mirar que la distinción que se da entre el hombre y el animal en todo caso sería solo de grado y no de naturaleza porque en ambos la voluntad sería el elemento común para Schopenhauer y me voy a basar principalmente en dos textos el mundo como voluntad y representación el tomo 1 y Parerga y Paralipomena que terminaría siendo como un desarrollo aún más extensivo y exhaustivo de su filosofía Schopenhauer en Parerga y Paralipomena nos habla que efectivamente el perro es el amigo más verdadero y fiel del hombre y el perro el único compañero del hombre y sobre todo su más preciada y aquí hago énfasis su más preciada conquista el perro se nos dibujaría efectivamente como el animal más próximo y precisamente conquistado por el hombre es la más preciada literalmente cito a Schopenhauer la más preciada conquista que el hombre ha hecho jamás dentro de varios pasajes además Schopenhauer recomienda frente al vacío y la soledad entretenerse animadamente con perros digamos que todavía acá hay cierta redireccionamiento de lo cánido hacia lo humano y efectivamente no mato al animal no maltrato al perro porque en el perro me veo reflejado como humano dentro de este ejercicio de mismidad y alteridad que Mayara nos relataba creo que aquí finalmente también estaríamos viendo que el trato que le doy al perro finalmente le estoy dando porque yo soy él dentro de esa lógica por eso una de las grandes virtudes que Schopenhauer va a estar mencionando como fundamento pues de su ética va a ser la moral de la compasión una moral compasiva que lo que hace precisamente es amar al otro y ya acá empiezo a tejer un poco con el tema que nos compete y que nos invita a pensar el amor un amor que finalmente ama al otro porque se ve reflejado en el otro porque comparte una misma esencia con el otro el amor que Schopenhauer le pide a los otros humanos diciéndole ustedes no pueden maltratar animales está atravesado por una identificación que Schopenhauer hace de sí mismo con el animal que está enfrente les leo un par de cosas que me parece bastante poderosas con Schopenhauer dentro de todo este maltrato que llama Schopenhauer le aduce a las religiones dominantes en occidente judaísmo y cristianismo le va a contraponer las religiones hindúes y él dentro de las quejas que precisamente le va a hacer al trato al maltrato que los hombres le dan es que por ejemplo a su más fiel amigo el perro el inteligente perro muchas ocasiones el hombre lo ata a una cadena yo Schopenhauer nunca veo tal cosa sin íntima compasión hacia el perro y profunda indignación hacia su amo y con satisfacción pienso en el caso aquel que se informó hace unos años en el Times en el periódico de un señor que tenía un perro encadenado y una vez al atravesar el patio de su casa se acercó al perro con la intención de acariciarlo e inmediatamente el perro desgarró el brazo de su amo de arriba abajo y lo desgarró con razón pues el perro quería decirle con eso tú no eres mi amo sino mi demonio que conviertes en un infierno mi breve existencia ojalá ocurra eso a todo al que encadena a un perro tenemos nuevamente las figuras acá del amo la relación con el perro una relación que además está atravesada por el sentimiento de la compasión como les mencionaba y que es una compasión que además está atravesada por esta identificación de la esencia que Schopenhauer ve de sí mismo con el perro y que desde ahí finalmente estaría basado su vegetarianismo y su trato para con los animales hasta ahí las notas de Schopenhauer podemos igual tanto en las notas como de la odisea y de Argos como en las notas de Schopenhauer desarrollarlas ahora si les parecen las intervenciones o en lo que haya pero quisiera como que estos son los puntos que me parece de realce para poder ir tejiendo con lo que vendría con Nietzsche pasaremos al tercer motivo que sería la filosofía Nietzscheana frente al perro al tema perro al tema canino como les decía una de las cosas que precisamente permeó e influyó al primer Nietzsche fue la filosofía Schopenhaueriana fue esta filosofía atravesada por las cuestiones védicas por el velo de maya por el principio de individuación y dentro de eso el pensamiento animal el pensamiento que Nietzsche va a llevar a cabo del animal en su primer libro que será el nacimiento de la tragedia va a ser deudor precisamente de estas nociones Schopenhauerianas de la concepción entre metafísica de la estructura metafísica entre unidad entre noúmeno y entre fenómeno ahora voy con esto esto se los leo está en el nacimiento de la tragedia en el primer libro bajo la magia de lo dionisiaco lo dionisiaco en la traducción en la retraducción que hace Nietzsche de los conceptos Schopenhauerianos va a ser la voluntad va a ser este flujo de vida que está finalmente por debajo de toda manifestación fenoménica bajo la magia de lo dionisiaco no solo se renueva la alianza entre los seres humanos también la naturaleza enajenada hostilo subyugada celebra su fiesta de reconciliación con su hijo perdido el hombre de manera espontánea la tierra la tierra ofrece sus dones y pacíficamente se acercan los animales rapaces de las rocas y del desierto de flores y guirnaldas está recubierto el carro de Dioniso bajo su yugo avanzan la pantera y el tigre transfórmese el himno a la alegría de Beethoven en una pintura y no se queda nadie rezagado ahora el esclavo es hombre libre ahora quedan rotas todas las rígidas hostiles delimitaciones ahora en el evangelio de la armonía universal cada uno se siente no solo reunido reconciliado fundido con su prójimo sino uno con él como si el velo de maya estuviese desgarrado y ahora solo ondease de un lado para otro en jirones hecho pedazos ante lo misterioso uno primordial cantando y bailando manifiestas el ser humano como miembro de una comunidad superior ha desaprendido a andar y hablar y está en camino de echar a volar por los aires bailando claramente la comunidad animal acá está atravesada por esta influencia schopenhaueriana como lo veíamos una identificación de una esencia de un último fundamento de un uno primordial como Nietzsche lo va a mencionar en el nacimiento de la tragedia que permitiría una reconciliación una mismidad una unidad indiscernible finalmente entre humanos animales y naturaleza en general ante esto que va a ser el primer Nietzsche el Nietzsche metafísico el Nietzsche heredero de Schopenhauer el Nietzsche atravesado también por las cuestiones wagnerianas que lo dejo ahí sencillamente insinuado el tema de la vivisección en Wagner va a ser también un tema candente entre la relación entre filósofo y músico va a haber una ruptura de Nietzsche con estos postulados metafísicos schopenhauerianos sobre todo se va a dar desde humano demasiado humano y por eso quise comenzar también la charla con ese parágrafo que les leí de humano demasiado humano porque ya acá empezamos a ver un Nietzsche que le va a dar una gran importancia y primacía al tema de la alteridad al tema de la tensión al tema del conflicto al tema de la guerra con el otro y ya no al tema de la armonía universal como no lo estaba manejando a partir de estas fuentes schopenhauerianas en este primer texto del nacimiento de la tragedia el tema del perro para los intérpretes Nietzscheanos me baso principalmente en varios franceses que han trabajado el bestiario Nietzscheano entre ellos François Bremondi es que lo que se suele decir es que el perro para la filosofía Nietzscheana es un animal no deseable porque termina siendo para la mayor cantidad de interpretaciones sobre los animales el perro un lugar no deseable no rescatable para Nietzsche y sobre todo como lo menciona Bremondi no existiría en Nietzsche la posibilidad de que exista una amistad con el perro principalmente porque el perro se asume como adulador servil y sumiso es decir finalmente el perro es la encarnación de la figura cristiana a la que Nietzsche se va a confrontar el perro finalmente va a ser el animal religioso por excelencia se vuelve modesto manso Nietzsche incluso dentro de uno de los fragmentos póstumos de 1884 es el fragmento 26.242 Nietzsche nos va a decir les leo un chiquitito Galiani uno de los escritores que Nietzsche leía muy a menudo Galiani cree que el hombre es el único animal religioso pero en el modo como un perro da vueltas delante del hombre reconozco el modo de los piadosos solo que ampliado lo más propio del perro dentro de esta lectura primeramente Nietzscheana vamos a ver que también es muy interesante el corpus Nietzscheano por eso creo que es de las cosas muy interesantes en términos de que siempre un concepto un ser una palabra está continuamente resignificada a lo largo de su obra y por eso es como una obra continuamente en movimiento sin posibilidad de encontrar esencialismos creo que precisamente el Nietzsche que rompe con Schopenhauer ya no puede pensar en términos de esencialismos pero dentro de estos fragmentos en los que se basaría la interpretación francesa por lo menos de Bremondi el perro finalmente servía el animal religioso el animal piadoso la devoción religiosa por excelencia el animal que complace y alaba y sobre quien se ejercería la dominancia por excelencia el animal sobre el que se depositaría los deseos del soberano y acá ya empezamos un poco a resonar con lo que veníamos hablando de odiseo al principio y finalmente sería el animal que en términos de ser religioso también precisaría la presencia de un dios llámense el humano dentro de todas estas cosas que ya de lugares desde los que uno saca cosas hay un meme que a mí siempre me hizo reír porque esta comparación entre los perros y los gatos entonces el perro dice los humanos me dan de comer los humanos me cuidan los humanos me sacan a pasear los humanos me duermen me tapan cuando tengo frío los humanos deben de ser dios dice el perro y por el otro lado del meme con el gato el gato dice los humanos me dan de comer los humanos me cuidan los humanos me alimentan los humanos me cubren las necesidades yo debo de ser dios creo que dentro de finalmente el conocimiento que ya hoy en día nos dan los memes creo que no es nada lejano a la interpretación de estos fragmentos primeros nichianos del perro como el animal religioso precisado de un dios ahora bien vamos a ver que efectivamente uno de los temas más importantes en Nietzsche o por lo menos más comunes y que me resonan más es la muerte de dios ¿qué pasaría entonces en los vínculos humanos animales en estas comunidades de vivientes interespecies caninos humanos cuando dios muere cuando el amo muere ¿qué pasa con este animal religioso o qué vínculos posibles nos permitiríamos imaginar desde ahí que creo que la cuestión de la imaginación es bastante interesante Nietzsche por su proximidad con la literatura y no nos permite la identificación de los filósofos dogmáticos que nos establecen una esencia definitiva de cómo ha de ser las cosas y nos permite por lo menos el ejercicio de adivinar de arriesgar errores de posibilitar otros tipos de pensamiento frente a los vínculos y la pregunta que se me abriría desde ahí es ¿qué otro vínculo entonces podría existir entre perros y humanos tras la muerte de dios? cuando ya finalmente el perro como animal religioso también se nos distribujaría y para esto entonces voy a tomar tres figuras caninas que no suelen ser las más trabajadas pero que creo firmemente en que ocupan un lugar primordial dentro del corpus nichiano y son tres uno de los perros de fuego ahora les voy a contar muy brevemente que en el Zaratustra sobre todo que es como Derrida lo mencionaba este gran y fabuloso bestiario que Nietzsche nos regala para el pensamiento uno de ellos va a ser el perro de un perro de fuego porque hay dos perros de fuego otro va a ser un perro muy cercano al mar es un perro oceánico y otro y creo que es en el que quisiera más detenerme va a ser un perro híbrido con un león riente un león que ríe y que tiene características de perro o casi un perro que ríe y tiene características de león creo que van a ser tres figuras caninas desde las cuales además me interesa empezar a pensar qué vínculos entre canes y humanos podríamos empezar a pensar en una comunidad de los vivientes a partir del ejercicio Nietzscheano el primer perro de fuego el perro de fuego al que me refiero es el segundo perro de fuego que él menciona en un capítulo de la Cia de los Zaratustra que se llama de grandes acontecimientos es un un libro del Zaratustra que me interesa bastante porque además en él dice la tierra tiene una piel y esa piel tiene enfermedades una de ellas se llama hombre y pensemos en el hombre como el ejercicio de la dominación por excelencia y otra de esas enfermedades se llama perro de fuego hombre no lo voy a desarrollar creo porque no solo es es una temática bastante ya desarrollada por algunos intérpretes nichianos solo les diría que efectivamente la enfermedad de hombre tiene que ver más con lo que Nietzsche llama el último hombre que es aquel que todo el tiempo está diciendo todo es para mí que quizás sus mayores características sean el ejercicio de la dominancia de la soberanía de la apropiación del otro de la apropiación de todo otro y que además es el hombre por excelencia del mercado el hombre por excelencia que traza sus relaciones con los otros a partir del cálculo ese hombre sería la enfermedad una de las enfermedades de la piel de la tierra el otro sería un perro de fuego ese otro perro de fuego qué características tiene dentro de la posibilidad sería dentro de las interpretaciones que se han hecho de la obra está relacionado con la revolución sobre todo con la revolución francesa Nietzsche no iba a ser muy cercano con la revolución francesa pero más que por una reivindicación de cierta aristocracia o una nobleza que suele ser como uno de los lugares también más comunes a la hora de interpretarlo es más porque Nietzsche en la revolución francesa quizás ve que a la hora de derrumbar aquellos que ocupan el lugar de la soberanía sencillamente se busca que otros ocupen ese lugar de soberanía pero nunca se pone en tela de juicio el lugar de la soberanía en sí mismo sino solamente se da una inversión de quién debería ser soberano sobre el otro por eso para Nietzsche el primer perro de fuego asociado a la revolución estaría enmarcado en este tránsito de querer ocupar el lugar del dios muerto en lugar de esa autoridad que finalmente nos organiza nos funda nos distribuye la existencia el lugar del arje a nivel político llamémoslo así y acá lo que tendríamos es que a ese perro de fuego Nietzsche no le va a reconocer un lugar lo lindo del capítulo es que a ese perro de fuego Nietzsche le habla de otro perro de fuego y me permito acitar te enojas perro de fuego porque además se me pegaron una discusión bastante complicada en la que el perro aullaba gritaba por todas las críticas que Nietzsche le hacía al estado sobre todo como sombra de dios y Nietzsche le dice te enojas perro de fuego así pues tengo razón en lo que te he dicho si no no se habría enojado y para seguir teniendo razón en lo que te digo oye algo de otro perro de fuego este habla verdaderamente desde el corazón de la tierra oro sale de su boca al respirar y lluvia de oro así lo quiere su corazón que le importan a él la ceniza y el humo y todo el escándalo finalmente la risa sale revoloteando de este perro de fuego como una nube multicolor y desdeña los escupitajos y los retortijones de tus entrañas punto ahí para señalar con lo que después voy a colocar el asunto de la risa es un perro de fuego que ríe y vamos a ver que además la temática de la risa en la obra Nietzscheana va a ocupar un lugar absolutamente primordial segundo perro un perro monstruoso como el mar nos va a decir Nietzsche un perro que impide la absoluta familiaridad y domesticación me avisan cualquier cosa con el tiempo a uno se le pasa acá todas las cosas así que cualquier cosa me van mencionando el segundo perro que quisiera mencionar en la en el aseal de Zaratustra está en uno de los textos que es uno de los discursos de Zaratustra que se llama de los tres males y él nos dice adelante aquí está el mar este se me acerca arrollándose velludo adulador viejo y fiel monstruo canino de cien cabezas que yo amo la figura del mar en Nietzsche va a ser supremamente importante y ahí también empiezo un poco a tejer esta contraposición con la odisea porque si bien para odiseo lo relata durante todo su trayecto de vuelta a Ítaca los dos peores males que le pueden acontecer al ser humano es la guerra y el mar en Nietzsche hay una reivindicación con el mar Nietzsche en el Zaratustra nos va a estar mencionando todo el tiempo que todo está en el mar y o marineros bravos hay como una filosofía de la navegación Nietzsche dentro de esta filosofía de la navegación y esta reivindicación del mar y pensemos en el mar en aquello que finalmente nos desapropia continuamente de nuestras propiedades que continuamente embate y no hay un dique que lo detenga y lo pueda detener y finalmente una interpretación del corpus Nietzsche como esta desapropiación continua también de nuestras seguridades un perro marino no sería una excepción de un lugar reivindicado por Nietzsche ante esta disecación que se ocurriría a partir del sujeto moderno y un tercer punto que creo que en este sí quisiera detenerme mucho más es lo que se llama el león riente es el último capítulo del Zaratustra es el último discurso que Zaratustra da con ese se cierra el libro cuarto en los manuscritos previos preparatorios de Zaratustra se iba a llamar el león riente el capítulo no se llamó el león riente se llama el signo y es el momento en el que en el Zaratustra los hombres superiores que eran los que estaban acompañando a Zaratustra y con los que había hecho comunidad salen despavoridos ante la llegada de dos signos que llegan a la caverna de Zaratustra y que los hace huir curiosamente son los animales los que hacen huir a los hombres superiores y no les permiten asumirse como ultra hombres el término más famoso es super hombre yo lo traduzco como ultra hombre tal vez precisamente y siguiendo en esto a Batimo y a Mónica Grañolini porque finalmente no es la exacerbación de los atributos humanos como sería el super hombre sino el ultra hombre como lo que está más allá del hombre como lo que no está reivindicando en ningún momento una dimensión humana y una esencialidad humana que tenga que ser exacerbada sino que finalmente nos está poniendo en cuestión la cuestión de lo humano son dos pues los que asustan a los hombres superiores que eran los compañeros de Zaratustra son dos signos los que los hacen huir esos dos signos son el león riente y la bandada de palomas la presencia de los animales y la comunidad de animales en el Zaratustra es bastante atravesada todo el libro desde el primer capítulo hasta el último discurso acá les leo rápidamente esto ¿qué me ocurre? pensó Zaratustra no voy acá atrás así habló Zaratustra y entonces ocurrió que de repente se sintió rodeado por bandadas de innumerables pájaros muchas alas en tropel en torno a su cabeza eran tan grandes que cerró los ojos ¿qué me ocurre? pensó Zaratustra en su asombrado corazón y lentamente dejóse caer sobre la gran piedra que se hallaba junto a la salida de su caverna mientras movía las manos a su alrededor y encima y debajo de sí y se defendía de los cariñosos pájaros he aquí que le ocurrió algo aún más raro su mano se posó en efecto de manera imprevista sobre una espesa y cálida melena y al mismo tiempo resonó delante de él un rugido un suave y prolongado rugido de león el signo llega el signo de la llegada del ultra hombre dijo Zaratustra y su corazón se transformó y en verdad cuando se hizo claridad delante de él vio que a sus pies yacía un amarillo y poderoso animal ya no lo llama león lo llama animal el cual estrechaba su cabeza entre sus rodillas y no quería apartarse de él a causa de su amor y actuaba igual que un perro que vuelve a encontrar a su viejo dueño frente a ese animal religioso que nos estaba mencionando el perro que estaba servil y que daba vueltas alrededor de su amo creo que acá se empieza a romper precisamente ya en el Zaratustra discursos anteriores se había dado la muerte de Dios aquí ya se nos empieza a dibujar otro tipo de relación con un perro que además es un perro híbrido monstruoso como los tres perros monstruosos que les he mencionado tres perros monstruosos que finalmente nos revelan que continuamente están escapando ¿sí? a la taxonomía al dominio a la posibilidad de que lo humano ejerza el significado y el sentido sobre sus existencias y que además terminan siendo compañías comunidades extrañas pero a la vez inquietantes no es la compañía aseguradora de la existencia humana es una compañía inquietante monstruosa híbrida la que estos perros continuamente nos están señalando en el tránsito con el Zaratustra desde ahí y ya con esto finalizaría porque entonces la temática del amor que es finalmente lo que nos ya después de todo este recorrido canino donde quedó el amor y con esto quisiera terminar ya que empezamos por el amor también mencionando lo que nos colocaba Nietzsche en un bueno demasiado humano uno de los parágrafos de la galla ciencia se llama todo lo que se llama amor y Nietzsche nos dice que finalmente la codicia y el amor nos suenan muy distinto cuán diferente sentimos ante cada una de estas palabras y sin embargo podría ser el mismo instinto nombrado dos veces nuestro amor al prójimo no es un impulso quizás hacia una nueva propiedad e igualmente nuestro amor por el saber y por la verdad y en general todo aquel impulso por las novedades paulatinamente nos volvemos hartos de lo antiguo de lo poseído con seguridad y extendemos nuevamente las manos incluso el más hermoso paisaje en el que vivimos tres meses ya no puede estar seguro de nuestro amor y cualquier costa lejana estimula nuestra codicia una identificación entre codicia amor e impulso de propiedad cierra con esto sin duda existe en uno y otro lugar de la tierra una especie de continuación del amor en la que aquel codicioso anhelo entre sí ha cedido a un nuevo deseo a una sed común más alta por un ideal que se encuentra por encima de ellos pero quien conoce este amor quien lo ha vivido su nombre correcto es amistad algo que se efectivamente se descoloca y se desubica del impulso de propiedad y de codicia creo que además como se los mencionaba acá hay todo el tiempo una referencia a que estos tres canes son amados por Nietzsche hay una referencia a un amor pero quizás es este amor atravesado por la amistad que nunca nos permite apropiarnos de la alteridad sino que siempre hay una alteridad que continuamente se está defendiendo de nuestros impulsos de apropiación teniendo un vínculo tan cercano con los perros teniendo los perros como uno de los animales de compañía recurriendo a las palabras de Haraway en su texto del manifiesto de las especies de compañía finalmente es eso quizás lo que quería apostar hoy cómo llegar a pensar el vínculo de alteridad el vínculo de la imposibilidad de apropiación el vínculo de la muerte de Dios y la muerte del amo en las relaciones entre especies con los canes si finalmente estamos atravesados ya no por el amor en términos de codicia sino quizás por la amistad que nos permite que el otro emerja y que como las islas afortunadas nichianas en términos de archipiélago ya no nos conforman una unidad sino que como archipiélago como no lo menciona Cachari son islas en tensión continuamente entre su proximidad y su distancia eso es un poco que constituyen que constituyen el amor a partir de la amistad yo creo que ese es un camino muy positivo porque permite que a gente experiencie justamente a anacronía o contratempo y al mismo tiempo permite que a gente viva esa alteridad sem necesariamente colocar en operación una voluntad de dominação sobre el otro o sea la amistad la mitica esos juegos de hierarquización a gente puede decir así bueno sem más delongas yo quiero saber si alguien aquí da plateia tiene alguna pregunta porque si no a gente va haciendo nuestro juego de preguntas como de costume entre el personal que es la organización yo sé que había una pregunta ya de inicio para da Helda para Mayara yo creo yo creo que entonces si ustedes pudieran me ayudar también Hugo Vinícius Nay a resgatar esa pregunta sería legal yo tengo también preguntas para hacer entonces vamos ver aquí donde está a pregunta da Helda porque a gente colocó las maluco saber que tem alguém de lá aqui, assim, muito, muito, muito bacana. Mas, enfim, a pergunta dela tá aqui no jeito. Elda, caso você queira falar, senão a gente... Bom, a Elda não se manifestou. Então, vai lá, Hugo. Pode ler a pergunta. Ela... Eu acho que era pra Mayara, né? Queria perguntar, já mencionei a mensagem, e queria agradecer a todos. Aqui no Timor-Leste, 11 horas para 12 horas à noite, e muito agradeço por participar deste evento mais maravilhoso para compreender o pensamento através da apresentação entre duas. É muito difícil sobre a apresentação de Vinícius, André. Muito difícil para mim, mas é Mayara compreender pouco sobre apresentação, e queria perguntar, já mencionei, a questão... As pessoas sempre perguntam, ah, quando um bebê nasce, sorar, e muitas famílias, alegria, porque, ah, aumentar nossa família nova, e quando alguém morre, ele está em cima de mesa, o outro ou a família dele sempre fica com tristeza. Isso por quê? Eu acho que isso, enfim, são reações que a gente, justamente durante a vida, penso, né, de acordo com a minha pesquisa, e com o que eu também penso, como motivo de vida, de compreensão dessa caminhada, que é a vida, é... O nascimento é um nascimento para o tempo, né, da forma como a gente compreende, né? Então, é um nascimento como se tivesse acabado de começar ali um caminho, né? E a cada dia que passa, e a cada, como eu falei, a palavra também é um gesto de morte, né? A cada encerramento de dia, a cada coisa que a gente suprime, a cada... É um tempo que acaba, é uma supressão, tá suprimindo o tempo, suprimindo o tempo, suprimindo o tempo. Então, quando você chega nesse ato final, é justamente que a gente chega nessa separação, nessa distância infinita, que a gente não pode nem viver essa distância aproximada, assim, entre mim e outro, né? Eu e o outro estamos aqui, ainda que separados infinitamente, mas quando essa separação chega a ser encerramento final, né? Então, essa separação, ela é muito mais infinita, né? Porque daí o que você vai ter é somente uma lembrança, né? Uma lembrança que você suplementa, porque ninguém considera uma lembrança intacta, né? A gente fica revivendo ela, fica ressignificando ela e, às vezes, até refazendo. Ela não é mais a mesma, mas ela continua lá. Então, eu acho que é esse esgotamento do tempo, é como se tivesse uma ampulheta, né? Que chega no momento final, acabou, né? Essa separação infinita. Obrigada, Mayara, obrigada, Helda, pela questão. Gente, se alguém mais do público tiver questões, fique, por favor, à vontade para fazer, mas eu vou começar com uma questão aqui para Mayara, que talvez não faça sentido algum, mas vamos descobrir, só fazendo a questão para descobrir. Sobre esse jogo entre o dia e a noite, né? Então, eu percebo que existe aí uma estruturação tripartite, né? Não é uma estrutura no sentido estrito, mas uma configuração, a gente pode dizer. Então, tem o dia, a primeira noite, que ainda tem uma conexão com o dia, e a segunda noite, né? Que é mais infernal, a gente poderia dizer assim. mais demoníaca. A relação entre, essa configuração tem alguma relação com a, uma distinção que é propriamente nietziana do Apolíneo e do Dionisíaco, porque elas me fizeram pensar, na verdade, nisso, né? Então, o dia, como isso que está vinculado a uma espécie de racionalidade mesmo, uma racionalização do cotidiano, das relações amorosas, né? E que a gente precisa, até mesmo, é quase que uma questão, assim, de necessidade, Apolínea mesmo, de manter a coisa andando, para que a vida prática continue a circular da melhor forma possível dentro da estruturação da casa. Estou pensando numa conjugalidade, por exemplo. E, por outro lado, o Dionisíaco, incitando um pouco, como o Andrés explicou para nós, mais esse vínculo com a vontade, né? E, nesse sentido, com a paixão, essa terceira noite, né? Me lembrou mais, a gente tem no Dionisíaco, então, a relação quase que como um negócio. E, na terceira noite, e isso me lembrou da Diu-Raz, né? Aquele amor cheio de paixão. E que é aterrorizante ao mesmo tempo, né? E aí, a dificuldade, de fato, de... E aí, porque o olhar, ele é quase uma impossibilidade, né? Em algum sentido. Então, eu queria saber o que você acha, Mayara, se é por aí, se a gente pode fazer esse tipo de conexão, ou se não tem sentido esse tipo de conexão. Me diz o que você pensa. Não, sim. Eu acho que tem totalmente essa conexão. O Blanchot, tem textos dele, inclusive, sobre o Nick, mas não sei te dizer agora se tem uma... Acho que com certeza tem momentos assim, porque os textos dele, né? Eu sei que você já leu, mas falando de modo mais geral, são textos que são ensaios, né? Então, normalmente, são compilados de ensaios que formam ali não uma unidade da obra, né? mas mobilizações ali, né? Então, sim, ele se refere em alguns momentos ao Dionisio, ao Apolínio, mas eu não acho que ele chega a fazer essa relação num sentido estrito, de fazer essa imagem, sabe? De trazer essa imagem e relacionar diretamente com essa noite. Mas o Blanchot, ele é herdeiro do Nietzsche e ele coloca o Nietzsche dentro das categorias que eu trabalho na tese, estou trabalhando na minha pesquisa, que é do Lázaro, que eu chamo de Lázaro porque o Lázaro é um personagem que aparece, tal qual os Aratrusta, que o Andrés falava, é um personagem no sentido Blanchotiano que ele surge em diversos momentos da obra do Blanchot, ele vai aparecer no primeiro romance e até nos últimos textos da Conversa Infinita, Leandro Rétien e Fini, que ele é um personagem que era o Tomás, o Tomás morreu e ele ressuscita não para a vida, mas para a morte. Então, ele é um sujeito morto, é um cogito morto. Então, é alguém que está vivo na morte, sabe? Então, tal qual, isso me lembra sempre que eu penso muito, porque em relação a essas figuras do Blanchot, porque eu até estava esses dias pensando, assim, um dos caminhos que eu penso agora em seguir é de personificar junto com o Blanchot esse Lázaro, esse Lázaro como o Artaud, esse Lázaro da noite, que o Lázaro da noite é o lugar que contém o duplo, esse Lázaro como o Zaratrust, esse Lázaro como o Van Gogh que o Arthur fala, esse Lázaro como vários andarilhos que vivem tanto o dia quanto a noite, sabe? Conseguem viver essa diferença. Então, dá para se pensar, mas não preciso nem titubear ou refletir muito sobre isso. Dá para se pensar de acordo com essas figuras, com certeza isso está presente na obra do Blanchot, apesar de não ter uma figura direta, como ele usa o Orfeu, ele usa várias passagens, mas tem uma relação intrínseca isso, todos esses personagens que simbolizam essa oposição, essa tensão, da metafísica ocidental e tudo mais, estão mobilizados dentro desse pensamento sobre a diferença, que é o lugar onde se libera a força, essa tensão onde se libera a força. Enfim, não sei se eu me fiz compreender, mas... Claro, claro que se fez sim. Eu estava com o microfone ligado aqui, eu bem louca, concordando. Sem problema. Não, se fez entender sim. E só por curiosidade, Maiara, essa figura do Lázaro que aparece no Blanchot, ela tem alguma relação com o São Lázaro ou não tem nada a ver com isso? Tem algum aspecto cristão nisso? Então, esse é o tema da minha tese, de fato. O Blanchot, a minha hipótese que agora, essa semana, eu até dei uma surtada, assim, porque... Enfim, parecia uma coisa assim... Porque primeiro... Ah, eu vou falar isso, veio para ser meio loucura, enfim. Mas, desculpa, né? Dane-se. Eu sonhei com o tema da minha tese. Eu tinha lido... Enfim, tinha lido uns textos, tinha lido Tomás Obscuro e eu sonhei que, tipo, o Lázaro era uma figura que eu devia... Que eu era o sujeito morto e que eu deveria pensar nisso. E depois eu comecei a ler outros textos e eu comecei a ver que o Lázaro sempre aparece do começo ao fim na obra do Blanchot. Então, eu achei um texto do Jean-Luc Nancy em que ele vai falar desse Lázaro, porque, assim, o Tomás morre, só que ele não consegue morrer. Ele começa a cavar a própria sepultura e toda vez que ele chega no fundo, ele encontra o próprio corpo dele lá. Como se ele estivesse cavando, ele encontra o próprio corpo. E daí, quando ele sai da sepultura, Blanchot escreve Caminhava ele, o único Lázaro verdadeiro. Ou seja, da Bíblia não é. Então, eu achei esse texto do Jean-Luc Nancy, que é a demanda, em que ele vai falar que o Blanchot, de fato, quis trabalhar a questão da ressurreição. Só que isso era a única coisa que eu achei de comentadores falando sobre a figura do Lázaro na obra do Blanchot. E eu comecei a puxar o fio da meada e eu comecei a ver que, tipo, no La Paz du Feu, que é um texto de 1949, se não me engano, 59, ele vai falar no famoso texto Literature et les droits de la morte, sabe? Depois, na Conversa Infinita, que são os últimos textos dele, o Lázaro aparece novamente. E eu comecei a entender que isso era uma suplementação do Lázaro Bíblico. O Blanchot quis trabalhar a morte daí, de fato, como um sujeito e não a morte como algo que acomete um sujeito vivo. Pensar na morte como sujeito. E não a ressurreição para a vida, mas a ressurreição para a morte, o cógito morto. E onde ele vai refutar a escolha do Descartes, né? Porque ele vai, ele pensa que o Descartes fez uma escolha. O Descartes não era um, ele era um aristocrata, mas ele sabia das potências da noite, tanto que ele ficava perturbado com os sonhos dele, com o demônio, com... Então, assim, o Blanchot, o Jasper também, eles vão, e o Valéry, eles vão falar que esse... que o Descartes fez uma escolha, que ele queria fundar a si mesmo como sujeito da modernidade. Então, ele escolheu pelo dia, ele escolheu pelo conceito, porque ele sabia que o enigma é incapturável, né? Porque essa... Segunda noite, a diferença, né? Então, com isso, ele cria um cógito morto. Ó, já estou... Está aqui um tempo. Desculpa. Mas ele cria esse cógito morto. E o Blanchot busca, assim, suplementar, mas não para ressignificar, no sentido de eu vou ressignificar a ligação do ser humano com o mistério, com o abismo, com o desconhecido. Mas no sentido de que o Lázaro, sendo vivo na morte, ele é o que vive a diferença, ele é o personagem capaz de liberar essa força da diferença para enlouquecer a linguagem. E daí, essa semana, assim, eu estava lendo, porque eu estou... Vou qualificar agora e eu estou bem, assim, focada. E eu abri um texto do Derrida, uma parte que eu não tinha lido, que é o Parrage, o texto, em que ele vai falar, que é um texto, inclusive, que ele dedica, a morte do Blanchot. O meu orientador aqui, ele é o biógrafo do Blanchot, ele conheceu o Derrida, enfim. E daí ele parte de umas coisas que o Bidam falou. E chega um momento que ele vai falar, o Lázaro, Lazar, apareceu na parte do fogo, e ele é o sujeito entre a vida e a morte, que é o momento que o Blanchot falou num instante da minha morte. O Blanchot, ele vai falar de uma quase morte que ele teve, né, na Segunda Guerra Mundial, que ele quase morreu, ele quase foi fuzilado. Então, ele também viveu esse momento entre vida e morte. E ele vai falar que ele é o único Lázaro e levar isso para a questão da política, né, da revolução e tudo mais. E daí, nesse momento, eu pensei, bom, o Nancy falou isso, o Derrida está falando isso. E eu estou traçando, sabe, esse caminho por conta própria. E daí é isso, assim, é essa ressignificação desse Lázaro, desse Lázaro bíblico, de uma ressurreição para a morte, não para a vida. Muito legal, Mayara, nossa, muito doido, né, isso? E, assim, é maluco porque, enfim, tem alguns momentos igual que eu começo, eu trabalho o Heráclito, eu trabalho o Nietzsche, eu trabalho todas as figuras ao passo que elas vão se ligando ao Lázaro e tentando enxergar o Lázaro nelas no César do Blanchot. E, inclusive, tem memórias da minha infância que estão lá sobre a suspensão do entrelugar, saindo do túmulo. Quando eu era criança, que eu ouvia as pessoas falando o medo de serem enterradas vivas, todo mundo tem medo de ser Lázaro, então, é isso. É minha tese. Muito legal, Mayara, muito obrigada. Alguém falou antes se fosse o Lázaro de Goiás. Meu Deus. Eu queria fazer uma pergunta com base numa sacada aqui que a Mayara trouxe a partir da explicação do Lázaro, dessa ressurreição para a morte, e dessa possibilidade de liberar a força da diferença. A gente pode falar aí que é uma... Nessa liberação da força da diferença, bom, é um modo de vida que está envolvido nisso também, e, ao mesmo tempo, tem um esforço ético também, ético-político, para liberar em si a força da diferença, para que a gente tenha, isso pensando assim, em termos Foucaultianos mesmo, trazendo a sardinha para o meu lado, mas eu queria fazer uma ponte entre o que a Mayara explicou e o Andrés, e entender, Andrés, se o cachorro, por exemplo, pode ser, não só o cachorro, mas o animal não humano, uma possibilidade, uma espécie de gatilho para esse devir, Lázaro, um gatilho para a liberação dessa força em nós mesmos da diferença, da diferença em relação a nós, de nós conosco, e da diferença em relação aos outros, então, é isso que eu queria perguntar, eu não sei se o Andrés entendeu em português, a minha pergunta ainda precisa ser bem melhor formulada, mas eu acho, então, que o Vinícius pode fazer uma tradução rápida para a gente passar a bola para o Andrés. Oi, Cassi, desculpa, você pode, eu vou te pedir uma coisa cretina, mas você pode repetir a pergunta para eu traduzir para o Andrés, por favor? Então, eu estou partindo dessa percepção da Mayara, do Lázaro, dessa ressurreição para a morte, com uma possibilidade de liberar a força da diferença, e aqui eu trago a frase da Mayara, liberar a força da diferença, e eu queria entender se a nossa, a partir do que o Andrés explicou, se a nossa relação com os animais não humanos pode ser uma espécie de gatilho para essa liberação da força da diferença, né? E aí eu fiz essa brincadeira para o nosso devir Lázaro. Então, é isso que eu queria entender, como que o Andrés percebe, né? A importância do animal não humano para a experiência da alteridade, né? De modo geral é isso, mas a experiência, no caso, a experiência, uma experiência do si mesmo, entende? Para a nossa própria experiência com a alteridade, para a alteridade, então é isso que eu queria entender. Desculpa, estava escrevendo aqui. Bom, Andrés, o que pergunta Cassiana acerca da experiência da morte como liberação da força da diferença, qual seria nossa relação com os animais não humanos, que não são humanos, se isso pode ser uma espécie de, como se diz, não é gatilho, de... Se isso poderia, se a nossa relação com os animais não humanos poderia desencadear, né? Sim, isso. Uma experiência própria do si mesmo com a alteridade para a alteridade. E se a importância do animal não humano para a experiência do si mesmo em relação com a alteridade, da alteridade, qual é a importância deste outro animal para a compreensão deste si mesmo, não? Não sei se está claro, mas, se você pode perguntar qualquer coisa. Qualquer coisa te pergunto. Estava pensando, me decías se a morte finalmente pode ser uma forma de liberação da presença da alteridade como um gatilho a hora de pensar a alteridade para humanos no vínculo humano com animais humanos e animais não humanos? Na verdade, seria assim. A nossa relação com os animais não humanos é capaz justamente de nos colocar em face em relação à morte de uma humanidade absoluta ou absolutizante ou de uma humanidade demasiadamente humana. Então, é isso, a importância do animal não humano para ressurreição para a morte, ou seja, para a modificação do si mesmo e isso pensando nas relações interespécies, sobretudo na relação entre o animal humano e o animal não humano. Então, não sei se você conseguiu compreender assim. Sim, eu pensava desta maneira. Ao princípio, quando me falavas desse vínculo com a morte um pouco, eu estava pensando muito na relação que precisamente quando Heidegger fala sobre o Dasein, nos fala sobre que o Dasein morre, mas o animal fenece. Finalmente, o animal é pobre de mundo enquanto que o Dasein pode chegar a pensar em sua morte, em sua morte própria e finalmente isso é o que permite um exercício de apropiação consigo mesmo. O animal carece de isso e, na medida, é pobre de mundo. Acho que desde Nietzsche há uma possibilidade de rastrear uma crítica a isto, principalmente a partir do exercício que Nietzsche vem realizando com a reivindicação do lugar do corpo. A reivindicação do lugar do corpo em Nietzsche estaria a contramano de o que uma larga tradição filosófica occidental a feito encumbrado o espírito por cima do corpo e, na medida de isso, finalmente, o corpo sempre pode ser sacrificado em aras do espírito. desde Nietzsche então poderia rastrear desde essa reivindicação do corpo que, finalmente, se, nessa tradição o que se encumbrado é o espírito, o que se legitima desde aí é a morte do animal que não tem espírito e que não tem alma e que, finalmente, dentro de todo este processo de tradição filosófica, os animais han perdido o alma, recordemos que incluso Aristóteles falava sobre as almas animales, mas, não só é a legitimação do sacrifício do animal fora de nós, mas, o sacrifício do animal em nós. Acho que aí é onde estaríamos vinculando a lógica sacrificial que se faz em nome do espírito para o corpo como um lugar privilegiado na filosofia Nietzscheana a hora de construir, a sua vez, o corpus Nietzscheano. E acho que na reivindicação Nietzscheana do corpo é quando nos permitiria também reivindicar a alteridade ou serve como um gatinho para pensar a alteridade porque, efetivamente, o corpo não é uma substância quieta e secada, mas que no corpo é onde evidenciamos o aspecto da multiplicidade que somos e agora recuerdo precisamente o parágrafo que dizia que o amor hacia si mesmo também implica o amor hacia a pluralidade que somos talvez incluso hacia a animalidade que também somos e que uma larga tradição filosófica tentando em nome de a mismidade sacrificar a pluralidade assim que creia que na emergência de esse corpo animal que somos tanto animales humanos e no vínculo com os animais não humanos em se compartilhar finalmente o ser para a morte em ambos instâncias e aí se está adicionando um pouco o privilegio que lhe dá Heidegger ao existente humano poderíamos reivindicar a emergencia também da alteridade a emergencia de essa pluralidade e de essa diversidade que não poderia ser sacrificada nem em nosso nem em o outro e que ademais Nietzsche vai mencionar em vários lugares sobre todo o Zaratustra o que define ao último homem que é ao que ele está contraponendo a figura do ultrahombre o que define ao último homem é o aspecto da crueldade a voluptuosidade por a crueldade a voluptuosidade por a ser de um corpo flaco herido e a esse é finalmente ao que ele contrapone a corporalidade e em um dos discursos do Zaratustra que é dos transmundanos ele precisamente está dizendo corpo sou eu e nenhuma outra coisa e o eu é finalmente uma pequena razão que termina sendo um pequeno instrumento de essa gran razão que se chama o corpo então finalmente o corpo faz eu não é que eu tenha um corpo o corpo faz eu e aí talvez tendríamos o vínculo com essa alteridade que compartimos com esses outros corpos animais onde se nos emerge também a posibilidade incluso que se o corpo tem uma razão e aí seria outro golpe baixo para a tradição soberbia do humanismo se o corpo tem razão e os animais são corpo os animais piensam é dizer o atributo por excelência humano que é o do pensamento não é só humano sino que se o corpo pensa o animal pensa então aí também se nos dibujariam outros modos de existência precisamente a partir desta emergencia de lo corporal que se defende do sacrifício que o espírito sempre lhe assinou não sei se por aí vai a pergunta que estabas formulando sim sim você levou por um caminho bem melhor do que a formação da minha pergunta porque eu tentei formular e você respondeu enfim mais do que a pergunta propunha eu acho que foi uma pergunta um pouco uma tentativa de estabelecer uma conexão entre o que a Mayara dizia e o que você nos explicou e é interessante isso porque é justamente nessa eu acho que o encontro anacrônico a gente pode dizer assim nessa desjunção comunicativa entre o animal humano e não humano que a gente experiencia de uma forma quase que radical a alteridade a nossa própria alteridade em relação ao outro e a alteridade do outro em relação ao nós então o outro que nós somos e ao mesmo tempo o outro que o outro é então existe um movimento radical aí e ao mesmo tempo com essa percepção que você trouxe acerca do corpo quando a gente tem um animal que demanda um cuidado disjuntivo do seu próprio corpo então eu penso por exemplo nos cuidados que a gente tem que ter diariamente a partir do exercício de uma amizade com os animais não humanos eles nos fazem recordar esses animais não humanos de que nós somos corpo também a partir de suas necessidades mais básicas e mais simples e nos tiram de fato desse pedestal de que as comunicações elas se dão só na esfera de um logos desencarnado né então enfim tem muita muita relação com incrivelmente vocês dois trouxeram estabeleceram aqui uma comunicação a gente não imaginava que ia dar tão certo assim e o mais interessante é que as falas de vocês ressoam com a fala de abertura do professor Bernardo né que trouxe justamente é uma narrativa ontológica do amor e que tentou mobilizar né a partir da filosofia dessas configurações filosóficas é a possibilidade de explicar o amor e ao mesmo tempo é que trouxe é uma coisa que a gente é não sempre faz na filosofia e que eu acho que deveria ser feita muito mais para engajar de fato um pensamento é a mobilização de toda uma uma mitologia possível né em torno das relações amorosas então aqui a Mayara trouxe né enfim vários aspectos mitológicos ou lendários e o Andrés também então é muito interessante ver como a gente foi cruzando algumas linhas de continuidade que não são absolutas obviamente né mas eu gosto de pensar essas relações Andrés muito obrigada sim uma coisa com isso que estávamos dizendo que entendem que os cuidados talvez a hora de encontrarnos com um corpo animal não humano nos fazem pensar também nesta comunidade que somos e só a nível já não sequera filosófico mas anecdótico esta semana passe precisamente um pouco por o diagnóstico de eutanasiar a um de meus perros colocar a eutanasia só porque finalmente não se adapta às capacidades esperadas de um perro que quando colocas este criterio bajo se juzgaras a um humano que não pode fazer certas coisas bajo esse mesmo criterio ou de nenhuma maneira o sacrificarías mas também como falava com Gabi esta semana há também certa dinâmica de que tudo aquilo que incomoda ao humano em termos de cuidados merece ser sacrificado porque faz distorsão sim e acho que aí às vezes nos joga como que certos cuidados que o animal não humano pode chegar a precisar e que chegaram a ser incómodos para o existente humano a primeira solução é a eutanasia e acho que é sencillamente é também começar a revisitar a maneira que visitamos aos vez os corpos animais é interessante você trazer essa questão da eutanásia porque ela é totalmente contrária a gente pode dizer assim a percepção do que a Mayara trouxe desse ser para morte eu acho que quando se exige a eutanásia justamente porque aquele não corresponde a um determinado ideal a gente está numa incapacidade de fato de experienciar o nosso devir Lázaro de se modificar em relação a este outro que está exigindo que na medida em que se comunica está exigindo outras formas de cuidado e outras formas de relação que não já esperadas por uma determinada idealidade humana ou enfim civilizatória um ideal de os animais podem chegar a ser os animais domésticos sobretudo podem chegar a ser sacrificados se não correspondem com o ideal de companhia humana que deveriam de cumprir finalmente o soberano humano segue determinando como há de ser o que incomoda e o que não incomoda do corpo discapacitado ou não do animal então se o corpo animal distúrba ou faz ruido dentro da comunidade que dibuja como deseable o humano o corpo animal deve ser sacrificado coisa que não se aplicaria de nenhuma maneira a outro corpo humano se tivera as mesmas discapacidades que isso acho que aí se nos abre o diato a hora de pensar las corporalidades e que permitimos que hagan comunidade desde un paradigma soberano ou desde um paradigma inter especie acumulados por este ser para o morte isso é interessante também porque nos faz pensar nas nossas próprias relações entre animais humanos eu penso nas relações conjugais ou de amizade em que a gente tem um pouco esse mecanismo de eutanasiar os outros também simplesmente porque em algum momento eles começam a nos incomodar então às vezes as pessoas não conseguem de fato viver uma experiência como a da conjugalidade por exemplo que é cada vez mais eu acho que rara esse tipo de experiência da vida da vida junto de uma convivência diária porque a gente não consegue justamente se colocar nesse movimento de transformar a si mesmo na medida em que interage com o outro nessa impossibilidade de uma comunicação plena ou absoluta então a gente tem também um ideal amoroso que é esse de uma harmonia completa entre o si e o outro e quando a gente não corresponde a esse ideal amoroso a gente simplesmente abandona abandona a relação abandona a possibilidade de uma reconstituição dessa relação então à medida em que você Andrés e a Mayara foram falando a gente foi percebendo que sobretudo bom há aí todo um processo de fato de desromantização das relações eu acho que isso é importante e a gente percebe que as relações elas envolvem as relações que estão abertas ou que se querem abertas à alteridade elas envolvem movimento e mais do que movimento esforço um esforço de fato de potencializar a força da diferença para recuperar mais uma vez a Mayara então isso é muito interessante porque nos coloca num outro viés num outro patamar para pensar os vínculos de fato isso não só os vínculos conjugais mas a relação com enfim a relação com família mãe e filha estou olhando ali a Mayara com a filha dela enfim Oi Catarina então eu acho que é isso assim é muito interessante a gente perceber essa outra perspectiva do amor eu queria fazer uma pergunta que está justo nesse ponto que você está tratando para o Andrés se você me permite Cássia e depois eu queria perguntar um negócio para a Mayara também mas Andrés o que vocês preferem eu faço a pergunta em espanhol ou em português ou faço pode fazer só em espanhol que acho que fica mais tranquilo para o Andrés entender e a gente consegue compreender então Andrés acerca de a relação familiar entre o animal o perro e o humano se pensamos na odiseia que se pode dizer acerca de a relação entre o perro e Odiseu se temos em vista que Argos é o primeiro ser que reconoce a Odiseu quando ele volta a Ítaca e ele está em seu disfraz ainda depois temos Eumeo o porquero temos a Euriclea a alma de Odiseu que o reconoce por sua marca de nascimento e depois somente a última é Penélope assim que é um movimento para dentro da família do núcleo familiar pero o primeiro momento o primeiro ser que reconoce em sua totalidade podemos dizer que é o Argos o perro que pensás vos acerca de essa relação familiar que totalmente distinta de Penélope pero de alguma maneira me parece que é um pouco mais total porque o reconhecimento se dá instantaneamente e Odiseu se conmove e chora e tudo que pensás sobre isso sim muito linda a pergunta Vinicius e me dá muito que pensar porque durante a semana estive como diz Nietzsche rumiando e rumiando como as vacas sobre o pasaje uma e outra vez Odiseu é o insisti um pouco no principio é fecundo en ardides é o sagaz é que precisamente tem uma razão calculadora é o sujeito calculador por excelência se colocamos nesse aspecto de poder calcular como engaçar como poder transitar para poder reconciliar consigo mesmo e encontrar con ele mesmo como soberano la razão calculante de Odiseu funcionou con absolutamente todos os demais personagens ao longo de seu trayecto pero a razão que calcula e Nietzsche é muito lindo porque Nietzsche nos vai dizer que o humano é o sujeto que taza é o sujeto que calcula o animal calculador nos dice Nietzsche que é o humano o cálculo não funciona se o cálculo era o mais próprio do humano a razão calculante não funciona com Argos Argos tiene seu modo de relación um modo de reconhecer a Odiseu em que os ardides de razão calculante não aplicam Argos se desprende e uma linha de fuga de um controle e dominio que a razão calculante pode chegar a ser sobre o animal Argos mesmo se desprende de ahí se fuga hace una fisura dentro de esa razón calculante e não nos olvidemos que Odiseu é fecundo en ardides en estrategias e está muito pensando que quizás un último ardide de Odiseu en su tránsito é que su lágrima tal vez não la llora por Argos sino la llora por sí mismo si Odiseo es el sistematizador por excelencia y la muerte de Argos la evidencia y además es lindo el pasaje porque Argos muere en el umbral del palacio Argos no entra Argos muere en la puerta Argos no logra entrar al dominio de Odiseo tal tal vez la lágrima de Odiseo sobre Argos no sea por la muerte de Argos sino por la incapacidad de reducir a Argos nuevamente a ser propiedad Argos tal vez es lo que le dificulta Odiseo por encima de todas las demás relaciones reconciliarse consigo mismo porque Odiseo efectivamente se reconcilia con el palacio se reconcilia con su ser soberano se reconcilia con el lecho inconmovible que tiene con Penélope se reconcilia con Penélope arrasa a todos los pretendientes y como lo dicen las últimas páginas de la Odisea desde ahí se erige una paz duradera para el reino de Ítaca pero Argos es el único que no puede ser reconciliado dentro de los dominios de Odiseo tanto por su muerte como cuerpo animal y porque además muere en el umbral del paso a los dominios del soberano tal vez el último ardit que tiene Odiseo es que su lágrima es por la incapacidad de dominio sobre el animal y por reconocer que hay algo que siempre le está fisurando su ansia de dominio y por eso el principio colocaba que tal vez la relación con la mirada de Argos hacia Odiseo también es a contrapelo de la mirada del caballo con Nietzsche antes del derrumbe psicológico porque Odiseo además llora por Argos no se acerca a Argos nunca hay una proximidad con el cuerpo de Argos porque puede llegar a ser evidenciado en su disfraz si Argos lo denuncia pues Argos es el denunciante y el traidor por excelencia si llegara a hacer eso entonces Odiseo no se acerca a Argos pese a tener su mirada y en cambio la mirada del caballo no se si conocen la historia es bastante famosa Nietzsche sale de su residencia en Turín ve a un cochero que está maltratando un caballo otro animal pasado por el maltrato y por la crueldad Nietzsche se abraza al cuerpo del caballo y ahí ocurre su derrumbe psicológico que incluso uno pensaría si hay lo que se derrumba nuevamente no es la razón calculadora propia del animal tazador que se ve en Odiseo entonces ya ven tenemos ahí una contraposición entre la relación entre dos cuerpos animales Argos y el caballo de Turín que a la vez también nos contraponen la relación entre dos humanos y su vínculo con el animal y tal vez sea eso que ante la lágrima confabuladora de Odiseo que nos hace creer que es realmente por compasión o por tristeza o por lamento que pierde Argos tal vez sea por su incapacidad de reconciliarlo dentro de sus dominios y en cambio que la relación con el caballo de Turín y Nietzsche sea también la posibilidad de leer ahí el derrumbe de la razón calculadora que ha llevado a dominar a creer el dominio del hombre sobre el mundo y se nos dibuja otra comunidad viviente de lo animal no sé dentro de la continuidad el continuo rumiar se me ocurrió eso que que hay una relación muy distinta sobre todo porque además eso vive en el umbral Argos nunca traspasa el umbral del soberano así que él no se confirma como una parte de la familia interna del reino exacto sí, perfecto gracias muchísimas gracias con gusto yo tenía una pregunta también para Mayara si a gente tiene un tiempo que hay hagan faz Vinicius faite fíjate a vontade bueno Mayara yo estaba pensando en este termo del anacronismo que usted usó y estoy pensando también en una posibilidad de asincronía entre estos encuentros Isolda Tristán Julieta y Romeo en primer lugar pero también tenemos el caso de Eurídice y de Orfeo que termina de otra manera no con la muerte de los amantes pero con el desaparecimiento de Eurídice y el permanecimiento de Orfeo en el mundo bueno me ocurrió una diferencia quería que usted comentase esto primero sobre estos casales que están en Isolda Romeo y Julieta donde a gente ya conversó sobre esto con el profesor Bernardo en la abertura quería retomar este tema donde a gente tiene este encuentro anacrónico de cierto modo donde todo desanda por causa de varios desencontros y acontece a obliteração tanto del otro como del propio yo todo mundo morre da todo errado y eso para mí parece un poco diferente de estos casos de desaparecimiento donde existe una influencia externa por ejemplo el desaparecimiento de Eurídice retoma un cierto lugar común en la antigüedad que es ese ato simbólico de olhar para atrás y eso causar a su propia destrucción a gente tiene a Eurídice a gente tiene el caso de la biblia de la esposa de Lot que es el hombre justo y honesto que es el único sobreviviente del desastre de Sodoma y Gomorra la destrucción de Sodoma y Gomorra Lot escolhido por los anjos para salir de la ciudad junto con sus dos hijos y con la esposa bueno existe la proyección de mirar para atrás y contemplar la destrucción de la ciudad la esposa de Lot mira para atrás y transforma en una estátua de sol inmediatamente existe el caso de la creosa eneda de Virgílio onde eles estão fugindo da cidade de Troia e no momento todos olham para trás e Creuza, que seguia o grupo, não está mais lá ou seja, ela desaparece e o resto do povo continua o que eu estou pensando com esses exemplos? são fatores externos que estão acontecendo nesses casos a morte de Eurídice pela cobra a destruição de Sodoma e Gomorra pelo próprio Deus e a guerra de Troia que expulsa os habitantes da cidade e os perdedores da guerra que é o caso do lado do Enéas a gente tem as mulheres que ficam para trás e tem os homens ou os grupos que seguem em frente Orfeu consegue retornar ao mundo dos vivos porque ele corre esse risco de ficar preso no submundo Loth, ele está conseguindo escapar da destruição das cidades Sodoma e Gomorra e Enéas está fugindo de Troia da destruição de Troia e de Saques junto com seu pai e com seu filho bom, então a gente tem um sentido de continuidade uma parte desse casal dessa relação erótica amorosa foi destruído e a outra parte segue em direção à salvação e isso me parece um pouco diferente dessas relações de anacronismo Julieta e Romeu Tristão e Isolde eu queria saber de você se você vê uma equivalência entre essas relações e e o que significaria essa continuidade desses que ficaram dentro desses outros mitos que eu te trouxe Oi vou ter que falar também imitando também o André porque essa pergunta é muito bonita você trouxe vários elementos várias situações e imagens com as quais eu trabalho às vezes em alguns textos do Blanchot e outras não em relação ao anacronismo de fato tem essa diferença entre a morte e esse desaparecimento e eu penso assim que dentro da obra dentro do que o Blanchot fala o desaparecimento é tal qual essa morte esse morrer de fato tem essa face do desaparecer e esse desaparecer ele é por sua vez iterável em um outro aparecimento por que você fica assim a mamãe está falando por que você tem que ficar sem gostar é porque é o meu jeito a gente está falando aqui sobre alteridade ela estava ouvindo a fala de vocês elas estão te dando tchau então é voltando Vinícius de fato eu acho que o recorte que é feito em relação a Euridice e o Orfeu em torno do desaparecimento que não é o mesmo desaparecimento do morrer Blanchot a aproximação quem fez fui eu mas é em torno justamente desse mal entendido agora há um desaparecimento diferente no qual o Orfeu apesar dele continuar assim como entre esses outros personagens a continuidade deles é uma continuidade de uma vida que experimentou olhar para a morte experimentou olhar para esse desaparecimento e tem que viver com o rastro dessa presença então é sempre um rastro agora se se a pergunta se você tivesse me feito a pergunta de como é viver esse rastro tanto que eu sei que você você falou da questão do do artista eu acho que foi em relação ao Andréas não lembro você falou em algum momento não sei se foi nessa questão ou no anterior me desculpe mas em relação ao artista seria justamente esse rastro pelo qual o Orfeu continua vivendo o Blanchot ele fica claro né quando quando ele ele fala que o Orfeu de fato ele não foi lá buscar a vida ele não foi lá buscar a obra ele foi buscar a morte ele foi buscar o desaparecimento o desaparecer talvez nesse sentido de Eurídice pra onde Eurídice vai pra onde esses personagens vão eu acho que eles vão por algo que eu acabei inserindo aqui sem sem a menor pretensão mas que acabou virando de certa forma matemática eles vão ser Lázaros todos é me chama atenção a vida e a morte me chama atenção uma personagem como a Julieta por exemplo depois que ela acorda do seu do seu da sua morte fake e Romeu tá morto ao lado dela ela também escolhe a morte e ela se trespassa o peito com uma espada uma daga e ela não segue esse rastro diferentemente dos outros e como seria se ela tivesse vivido será que ela ia ter uma existência coberta por um outro significado como seria o caso de Orfeu como você traz bom eu tenho um texto do Derrida que eu até citei ele aqui o Andréas deve conhecer porque trata também de Nietzsche que é esporas de Nietzsche que o Derrida ele vai trabalhar essa questão da mulher do rastro e do véu de fato eu acho que dentro desses pensadores dentro da obra desses pensadores o Derrida ainda tenta trabalhar um pouco mais essa essa abertura para um para um feminino essa abertura para essa diferenciação não sei se Julieta viveria esse esse rastro mas eu penso que a feminilidade o véu a voalha do feminino nessas histórias estão totalmente condicionadas também por um por um contexto que excede a literatura a mulher é sempre aquela que está ou sendo ou desaparecendo ou morrendo ou ficando para trás e nunca ela é aquela que está construindo o rastro que está construindo obra então eu acho que isso daí é impossível desviar como eu falei em algum momento da minha fala que no frigir dos ovos no fim das contas essa ressignificação metafísica também passa pela ressignificação desses binarismos dessa heteronormatividade a ressignificação desse feminino que fala desse feminino que produz obra então não enxergo isso na obra do Blanchot não enxergo isso na obra do Derrida enxergo em alguns momentos algumas nuances que trabalham isso e eu acho que sim esses autores abrem espaço para pensar a partir dessas figuras femininas a possibilidade de um rastro de uma obra mas elas são sempre significadas enquanto musas enquanto musas e por isso mortas tal qual a Ofélia então enfim não sei se se eu se foi satisfatória se eu respondi de fato o que você mas a minha reflexão sobre isso é essa inclusive um texto que foi muito difícil para mim trabalhar foi as esporas esporas de Nietzsche justamente por conta dessa questão da mulher na qual me perdi em pensar essa diferenciação a partir de uma diferença da qual essa diferenciada nunca está diferenciando não sei se me fiz clara mas ela nunca está diferenciando ela é sempre o objeto da diferença chama bastante atenção o destino de todas essas mulheres nesses mitos que já são antigos me parece que existe uma linha bastante corrente no destino de todas elas e onde o homem segue em frente e segue com a sua missão colonizadora como é o caso de Enéas o próprio fantasma de Creuza aparece para ele e fala você tem que viver casar com uma mulher de verdade inclusive ela usa esse termo casar com uma mulher de verdade e fundar um novo país então ela é a que ficou para trás e você que se vire agora para ser o grande herói e no caso da Eurídice também o mito mais conhecido diz que ela no dia do casamento foi dar uma volta no jardim em volta do palácio ali e foi perseguida por Aristeu um pastor um apicultor que iria estuprá-la e fugindo dele que ela foi picada pela cobra e morreu ou seja ela só se ferrou do começo ao fim então esse é um lugar comum da mulher nesses mitos que é o de se ferrar no final dos contos posso? claro e você falando isso eu ando muito em contato estou muito em contato com o primeiro texto que é isso que eu falei do Blanchot Tomás Obscuro e de fato há na obra Blanchotiana por exemplo um lugar de acolhimento que é sempre materno à noite ela gesta o Tomás posteriormente o Tomás se apaixona por Anne Anne se duplica Anne uma hora deixa de ter qualquer sexo e Anne é aquela que inunda o Tomás mas a qual ele nunca pode inundar ou seja ela é aquela que presenteia sempre o Tomás mas nunca é presenteada ela e quando ele escuta alguém chamar Anne ele ele fica maluco e bate sobre a mesa e quando ele bate sobre a mesa ele se recolhe no quarto porque quando ele chama ela ela não escuta ou seja entra naquele paradoxo naquela metáfora também quando à noite escuta o outro o outro produz obra quando eu chamo ela não me escuta eu sou o fonema zero eu não produzo obra nenhuma e ela tem sempre esse lugar do acolhimento da que não produz nada da só que emerge da que é afogada e a que emerge é sempre é sempre esse lugar e enfim me fez pensar muita coisa legal gente obrigado Mayara agradeço muito Vinícius pelas questões excelentes questões agradeço André e Mayara também pelas respostas pelo diálogo pela comunicação é fico muito feliz com essa primeira sessão nossa né de debates de comunicações e enfim acho que já está a gente já passou meia hora a gente até que está está indo bem porque às vezes a gente ficava mais tempo então foi meia hora mais e agradeço muito acho que agora é a hora da gente não sei fazer a experiência da terceira noite não sei vamos então encerrar essa sessão é muito difícil encerrar porque está tão bom ouvir o diálogo de verdade são coisas extremamente criativas que estão sendo apresentadas aqui nesse ciclo autorais criativas muito bonitas e eu fico muito feliz e honrada mesmo de ouvir vocês falando sobre esse tema e bom é isso eu agradeço demais a presença de todas e todos agradeço também ao pessoal da organização Nai Hugo Vinícius o William que ajudou com a maioria dos cartazes que estão excelentes muito lindos os cartazes do nosso evento que foram feitos a partir das artes do Everton Leite que também vai apresentar aqui agradeço também a Lari por todo o apoio com essa parte das artes também e eu fico muito feliz em perceber como esses entrecruzamentos entre literatura artes e filosofia são possíveis e como eles são enriquecedores bom na próxima semana a gente vai ter mais uma sessão mais duas sessões vai ser uma sessão arte em que a gente vai discutir um livro que foi feito pela artista Larissa Schipp que se chama Vertigem então a gente vai ter uma sessão sobre amor e vertigem é um tema interessante também e na sexta-feira a gente vai ter uma outra sessão debate com a Marina e com uma moça da China que eu ainda tenho dificuldade para falar o nome dela Hugo por favor fale o nome da sua amiga chinesa isso não quer dizer que eu esteja mandando bem nessa pronúncia tá mas eu chamo e ela atende por Lian Juan então a gente vai ter Lian Juan aqui e e é isso gente agradeço demais uma boa sexta-feira para todo mundo um bom feriado aqui para quem é do Brasil né bom descanso e boa continuação a todos muito obrigada um beijo Andres um beijo Mayara agradeço demais é uma honra ter vocês aqui beijo gente a Catarina quer falar tchau para todo mundo assim eu deixo a palavra para vocês Catarina por favor a palavra é sua Andres a palavra é sua caiu aqui ó ela voltou da escola e sentou aqui e ficou ouvindo toda a fala do Andres ai que legal ela é um espanhol Obrigada gente um fim de semana para todo mundo o mesmo para vocês muitas graças e de verdade um prazer que andem bem Obrigada gente beijo tchau tchau